Fala pessoal, estamos ao vivo e sejam bem-vindos. Eu sou o Rick Bozzelli e a gente está começando mais um Campeões da Resenha, que é o nosso programa de bate-papo com muito churrasco e dinóxia, é claro, aqui na mesa da resenha. E depois de 30 dias, depois de umas férias muito longas, que pareciam uma eternidade, ele voltou para a minha alegria, para a alegria de vocês também, o meu grande, querido amigo, parceiro de resenha, velho Vamp, o Forresty Vamp, cara do céu aqui. Eu falei no último programa que você não tinha levado protetor e você não levou mesmo, hein, cara? Fui de férias para pintar a casa. Você está louco, hein? Fizemos alguns trabalhos sem você aqui e vou falar a verdade, não foi difícil, mas não teve a mesma graça, tá? Porque você faz muita falta. Eu estava com saudades. Estava com saudades de comer um bife de segunda, né? É, hoje com o cara que vem aí que você vai apresentar é de primeira. É, vamos começar aqui hoje, porque nós temos a honra de receber aqui no palco do Campeões da Resenha, ele que é um homem de Deus, um amigo de verdade, um cara apaixonado pela família e um verdadeiro guerreiro, tanto na vida pessoal, quanto no que ele sempre fez de melhor, que foi jogar futebol. Se eu tivesse que resumir a vida e a história desse cara aqui em uma palavra, eu diria que é superação. Ele vai contar isso para a gente durante o programa. Zagueiraço, campeão da Libertadores pelo Corinthians e dono da defesa menos vazada de toda a história da Libertadores até hoje, hein? Estou certo nisso aí? É, é muita história para contar. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Ele dentro de campo, ele é brabo. Ele consegue entrar na mente do adversário fisicamente, mentalmente. O cara consegue coagir todo mundo, porque realmente o cara é muito fera. Eu tenho muitos obstáculos na minha vida, passo por dificuldades, mas uma das coisas que me dá força, que faz eu seguir, e eu vejo que os meus problemas não são quase nada, perto da história desse cara aqui. E o que me inspira é a história como a vida dele. Hoje, com muito prazer, Zagueiraço, Leandro Castanho. Porra, que é isso? Que apresentação. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer diferente. Eu quero te dar um abraço. Valeu, cara. Diferente. Geraldo, eu falei assim, hoje eu vou deixar a carne do lado. Com a minha verdade de carne. Você falou, hein? Falou, vou deixar a carne de lado, porque hoje eu vou levantar e eu quero realmente, eu queria te dar um abraço. Pô, que é isso, cara. De cumprimentar. Realmente, que privilégio. Pô, cara, obrigado, cara. Que privilégio saber da sua história, te conhecer e emocionar com a sua história. Bastante gente, até dos meninos aqui, sabem da sua história, de tudo que aconteceu, mas realmente não viram, não acompanharam, não viram a sua história de recuperação, o seu tratamento. E realmente, quem assistir, podia colocar até uns relanços aí, hein, diretor? De como que você era quando você fez a sua recuperação, que realmente tem certeza que todo mundo vai se emocionar. E obrigado pela sua visita aqui hoje no nosso programa. E eu já quero começar já, te deixar uma lembrança aqui. Pô, que legal. Sua agência, seu brinde. Todo mundo que vem aqui, a gente gosta de presentear. Obrigado. Um abraço de agradecimento, realmente, pelo seu tempo, tá bom? Obrigado. Obrigado de verdade aí. E é isso, é experiência diferente hoje aqui. Eu sei que você é um cara que gosta de churrasco. Obrigadão. É grelhar a carne enquanto a gente bate papo, beleza? Pô, cara, legal demais, sensacional. Me sinto muito honrado de estar aqui. E com certeza hoje, isso aqui, pra mim, é a paixão da minha vida também, fazer um churrasquinho. Que da hora. Vamos mostrar uma coisa diferente pra você hoje. Esse formato que a gente tem aqui, existe. Tem o do da Garbi, lá do Sul, que tem um formato parecido com o nosso. A carne não é boa igual a nossa aqui, eu posso garantir. Porque eu já vi o Soares ali mordendo uma carninha dura um dia ali. Mas aqui, na mesa da resenha, compartilhando dessa forma aqui, onde o churrasqueiro não fica isolado, nós somos o único no mundo, hein? Então, só fica esperto. Porque parece que tá desligada, mas o chiado da grelha... A carne hoje é de primeira, hein? Caralho. Por que hoje? É que tem alguns que vem aí, você fala, bota uma pequena de segunda. Bota uma pequena de segunda. Bota uma pequena de terceira. Tá louco, viu? É, mas o cheiro, o cheiro é... Já senti o cheiro da manteiguinha, da carne, né? Vocês não estão ligados. Vamos colocar até um pãozinho de água aqui, né, Vampi? Vamos lá. Caralho, a gente vai perguntar aí, começou a carreira onde, irmão? Quantas palavras aí? O começo de tudo, a origem de tudo. Primeiro clube, onde nasceu. Vampi, pessoa de Jaú, né? Interior de São Paulo. Tem uma torcida na Pouca em Jaú, né? Tem, cara. Tem, o 15 de Jaú agora que tá fazendo centenário esse ano. É, eu já fui lá jogar com o Gleimãozano. Exatamente. Tive até uma reunião com o presidente do 15, que tentou fazer eu jogar o centenário lá. Falei, cara, não consigo mais jogar, não. Não consigo mais o joelho, não dá mais. Tá aqui na quarta divisão? Tá na série... É, na quarta divisão. Quarta divisão. É isso aí. Isso. É sub-23. Tá na quarta. Aí ele me chamou lá, fui lá em Jaú e tal. Ele falou assim, poxa, seria muito legal você jogar o centenário do 15 aqui. Falei, cara, não dá mais, não consigo. Então, eu nasci em Jaú, meu pai fez a carreira toda quase no 15 de Jaú, ele jogou futebol também. Zagueiro também? Zagueiro também. Só zagueiro. Pai e os irmãos. E os irmãos. E meu pai... Canhoto também? Canhoto, igualzinho. E meu pai, cara, olha que loucura. Quando a gente era criança, e meu pai é flamenguista, né? Eu chamo o Leandro por causa do Leandro, lateral do Flamengo. Que foi um dos maiores. Meu pai, como flamenguista, me colocou no de Leandro. Meu pai pegava aí o meu irmão, colocava na venda da televisão e colocava a fita do Zico, cara. Mas virou dois zagueiros, cara. A gente assistia o Zico jogando. Vai sair o meio a canhoto ali, pelo menos. É, a ideia dele era essa, né? Mas eu fiz dois zagueiros canhotos. Então, saí lá do 15 de Jaú. Lá em Jaú, joguei no 15 de Jaú no infantil. Aí, meu pai, ele tinha acabado de jogar futebol ali, né? Se aposentado. O 15 tinha uma dívida com ele. Aí, ele pegou meu passe no 15 de Jaú de graça, pra quitar a dívida dele. E aí, meu pai me levou pra fazer uma peneira no Atlético Mineiro. E aí, lá no Atlético Mineiro, foi quando eu comecei minha carreira. Já quantos anos aí, Jago? Tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. Aí, com 18 anos, eu subi profissional, que era o professor Tite, que tava lá, no profissional do Atlético. Nossa, que moral. É, aí o Tite me subiu profissional, aí comecei minha carreira lá no Atlético. Foi sensacional. Tite, assim, né? Como que as coisas, né, cara? Saímos de Jaú, fiz um teste no Atlético Mineiro e... E fui embora. Depois do Atlético, aí fui pra Suécia. Fui pro Helsingborg da Suécia. Joguei com o Hank Larson, que vai ter jogado contra ele. Joguei contra ele na Holanda. Ele jogava no Pai Norte. É, é isso aí. Joguei com o Larson lá. Eu nem sabia qual time que era da Suécia. Me falaram assim, ó, o Hank Larson joga lá. Falei, cara, eu acho que é bom o Tite. Jogou no Barcelona. Só que o problema é que o Larson tava encerrando a carreira, né? Jogador internacional. Não vou lembrar do meu pai encerrando a carreira no Jaú, não. Aí eu lembrei, fui lá, joguei oito meses lá e, cara, era assim, muito frio. Não conseguia falar a língua dos caras. Era assim, foi horrível, assim. Mas você já tinha subido no Atlético? Já, eu subi profissional no Atlético. Aí, sabe aquela dificuldade do cara se firmar no profissional? O que que acontecia? Eu jogava, joguei duas temporadas no profissional lá. Acabava a temporada, os caras traziam outros zagueiros, porque eu era o cara da base. Sabe como que é na base, né, Vamo? Aí é o moleque da base sempre. E aí, tinha um empresário lá que falou assim pra mim, cara, não vamos renovar teu contrato, não, ele falou. Não vamos renovar teu contrato que eu vou te levar pra um time melhor aqui no Brasil. Aí eu falei, cara, pô, vou esperar. Na época era o Cruzeiro, era o rival, né? Eu falei assim, cara, pô, vou sair do Atlético pra ir pro Rival, vou bombar, né, cara? Salário tal, maior e não sei o quê. Aí, quando acabou meu contrato com o Atlético, ele falou assim, então, cara, pô, deu errado aquele negócio lá. Aí, com 20 anos, fui pra casa desempregado. Fiquei três meses desempregado. Aí, ele me ligou, falou assim, cara, tem um time lá da Suécia pra você e tal, não sei o quê. Aí, eu falei assim, cara, mas e aí, como que é? Eu falei, cara, o Henk Larsson joga lá. Aí, eu falei assim, cara, então vamos pra lá, então, vamos ver como é que é. E é frio, rapaz, isso é frio, né? Cara, menos 15 eu peguei lá, Vamo. Menos 15. Aí, chegou um dia e jogou a Europa League, né? Aí, quando acabou a Europa League, o suéco era muito ruim de jogar, o capato horrível. Aí, falei, cara, agora é hora de voltar. Liguei pro rapaz lá que era meu empresário na época. Aí, falei, cara, eu preciso voltar pro Brasil e não sei o quê, não dá mais, não dá mais. Aí, ele me disse, se você quiser voltar, tem só o Barueri pra você agora. Cara, eu nem sabia o que era Barueri, Vamo. Eu nem sabia o que era Barueri. Eu falei, só quero voltar. Aí, voltei pro Barueri e ali era o início que, assim, aquilo que Deus tinha preparado pra mim. Quando você, no tempo que você ficou, que você saiu do Atlético, encerrou seu contrato, você não conseguiu entrar no rival e tudo mais, você já conseguiu, já teve um período ali de ganhar um dinheirinho pra dar uma segurada ou não ganhava na venda? Não, nessa época aí, ele ganhava pouco ainda, assim, e o que eu ganhava, eu gastava. É, o moleque, ele tinha gol. Normalmente dava pra se manter. Naquela época ainda não é igual hoje, hoje a gente tá vendo um monte de jogador ganhando milhões. Mas você tinha brasileiro ou não? Só você? Não, tava sozinho. Tinha um uruguaio lá que eu nem lembro o nome dele, mas o que falava português era o Larson, né? Que ele fala português. Ah, ele jogou... Ele me dava uma moral de vez em quando, mas eu tinha um intérprete que tava comigo também. Ele jogou no Barcelona no Tempão, jogou com a dona brasileira. O pai dele é de Cabo Verde. Cabo Verde, ah. É, o pai dele falava português. Então ele me ajudava um pouquinho, assim, mas foi muito difícil, porque, cara, os caras comiam a carne, mas a carne veio tomar um refrigerante, uma cerveja, os caras tomavam leite, cara, leite puro. Nossa. Então, assim, uma cultura, assim, muito diferente da nossa. Imagina a Vampeta tomando leite. E você tomava leite com o que lá que você ia misturar? Não, não, assim, na Holanda, na Holanda, tá aí. Era leite? A gente fala da vaca holandesa, né? A vaca holandesa, produz, você enche lá. Será que ele tomava? Mas na Holanda eu tomei bastante meu, iogurte, leite. Com o que? Misturado com o que? E tinha muito subeco que jogava comigo. É, né? O laço jogava... Não, misturado com o que? Ele começa, ele começa. Tô voltando na cena, vou te levar no lugar que ele vai tomar leite. Não, é que nós falamos. A bobagem é só depois de um morro, né? Aquele que quer ser da igreja é um garço chamado swing, que vem de leite pra porra. Para, que as coisas não tá boas em casa. Fica brincando. Fale, cara. Segue no Barueri, vai. Segue no Barueri, que as coisas não estão muito boas. Aí, veio pro Barueri. Aí, vim pro Barueri. O Barueri tava o que? Na Série B. Na Série B do Brasileiro. Vim pra jogar a Série B do Brasileiro. Aí, ali, foi um divisor de águas pra mim. Porque, primeiro, foi ali eu conheci minha esposa, né? Que hoje é a mãe dos meus filhos. Tenho quatro filhos hoje. Então, ali foi que mudou a minha vida pessoal. E depois que o Barueri foi o início da minha carreira, praticamente. Porque ali que as pessoas... A gente metia Ralph e tinha... Melodinho. Valbaiano. Valbaiano, aquele time lá. Era esse time aí. E aí, eu cheguei na Série B. O Corinthians tava na Série B também. E a minha estreia no Barueri é contra o Corinthians. Na Série B. Eu tava, pô, na Suécia lá, já mó tempo sem jogar. Tava mó... Mais na Lurie mesmo? Não, foi no Pacaembu. E aí, a estreia contra o Corinthians, eu falei assim, cara. Muito tempo sem jogar. Eu falei, eu vou dar a vida agora. Porque uma coisa que eu tinha era isso, cara. Cara, é a minha oportunidade, esquece, meu. Eu vou dar a vida se não der na técnica, vai na raça e... É isso. E no jogo contra o Corinthians, no Pacaembu, a gente empatou com o Corinthians. E joguei bem pra caramba. O Manu Menezes falou assim, cara, quem que é esse moleque aí? Você jura? É. E aí, o Manu começou a me seguir depois daquele jogo. E depois de dois anos, ele tava me contratando pro Corinthians. E você já tava com quantos anos? Tava com 23 anos. Ficou dois anos no Barueri, né? Isso, isso. Eu saí da Suécia, tinha 21, é isso aí. 22, 23 anos, mais ou menos. O Corinthians foi em 2007? 2010. Ah, foi em 2010. Cheguei em 2010, lá. Você chegou, o Corinthians ainda tava jogando, não tinha sido rebaixado. Já tinha, já. Eu joguei a Série B, né? Você jogou a Série B, claro. O Barueri subiu junto com o Corinthians pra Série A. O que aconteceu quando você tava entrando lá, foi que o Corinthians passou umas vergonhas no campeonato, né? No Tolima, né? No Tolima foi. No Tolima foi o mais... Confundi com o rebaixamento. Não, rebaixamento não. No Corinthians não. Eu lembro quando a gente tava fazendo a pré-temporada pra jogar contra o Tolima em 2011. Aí a gente tava ali, porque a gente ficou em terceiro lugar no Brasileiro e a gente foi pra pré-Libertadores. Não era igual, é agora que vai 10 times pra Libertadores. Naquela época lá, o terceiro era pré, o campeão e o vice iam pra Libertadores. Nós ficamos em terceiro lugar, perdemos o último jogo lá pro Goiás. E aí eu lembro que na pré-temporada o Roberto Carlos falou assim, cara, não, já vi o time do Tolima já, vai ser tranquilo. Cara, no Pacaembu já foi 0x0 contra o Tolima, a gente não encostou na bola, cara. Os caras pareciam o Barcelona jogando. Cara, foi loucura. Depois a gente foi lá pra Tolima, aí o Roberto Carlos não foi, sentiu, né? Aí eu vi, mas não vou lá. Roberto Carlos não foi. E aí foi o jogo que o Ronaldo parou também, né? Foi o último jogo do Ronaldo. Que aí a grama na altura da Canela, os caras voando e a gente não conseguia achar a bola, cara. Aquele jogo lá foi assim, desesperador, meu. Foi um jogo que ficou traumatizado. Aí você fica o quê? Mais dois anos no Corinthians e depois vai pra Roma. É, aí depois daquele... Só que aí depois do Tolima... Depois teve a glória, né? Depois teve a glória, né? Eu falo que foi um divisor de árvores aquele jogo ali. Porque aí todo mundo... Ah, o Tite vai embora, o Andrés segurou o Tite. E pra mim ali, o Andrés foi fundamental nessa sequência vitoriosa do clube. Segurou o Tite. Aí 2011 a gente bate campeão brasileiro. Depois a gente bate campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro e tudo o que aconteceu aí depois. Você ganhou a Libertadores e vazou. Você não jogou mundial, né? Vazei. Ah, o Cavalo passou, montei sim e foi embora. Não tinha como, né? Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Quem era o treinador da Roma quando você foi? Quando eu cheguei lá era o Luiz Henrique. Luiz Henrique hoje que é treinador. Luiz Henrique me contratou e aí depois foi usar o Zadnex Zeman. Zeman. É, Zeman é bem famoso lá na Itália. Ele me amava, ele. E o Luiz Henrique como treinador, cara? Ele jogou demais, né? Ele jogou muito no Barcelona, Madrid, seleção, supermóisla. Treinador hoje do Paris Saint-Germain. Sim. O Luiz Henrique, na verdade, ele me contratou. Quando eu chego, ele está indo embora já. Porque eu não lembro, ele teve alguma proposta. Eu não lembro o que aconteceu, que ele foi embora. Mas o Luiz Henrique, assim, todo mundo fala que é um dos melhores treinadores que cada um trabalhou ali. Porque ele é muito bom. Ele jogava muito. É, pô, está doido. O Luiz Henrique era lendário, né, Vamp? Ele toma aquela que tu vê lá, está sorte na Copa. O Luiz Henrique, e você vê, ele fez uma Copa do Mundo com a Espanha aí, foi assim, né? E o Zeman como jogador? Não, o Zeman não existe, não existe. O Zeman não existe. Eu cheguei lá com contratação do Luiz Henrique, né? Aí ele assume o time, ele olha pra mim e fala assim, ó, eu não queria você não. Nossa, desse jeito, na lata já. Acabou de sal? Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, tá bom. Aí eu chegando campeão da Libertadores, né? Eu falei assim, não, tá bom, pô, não tem problema não. Se eu não ficar aqui, eu vou pra outro lugar, não tem problema. Só que o diretor... É um contrato mesmo? É, o diretor me amava, o diretor me amava, que era o Sabatini. O diretor era filho dele mesmo, assim, era muito claro isso, né? Então aí foi difícil, porque o Zeman era aquele negocinho, ó, eu posso tomar sete gols, mas eu vou fazer oito. Aí você fala isso pra mim, que eu tô vindo da defesa, menos na história da história da Libertadores. Pô, foi assim, cara, esse cara é maluco, pô. A sorte é que nós temos atacante bom, porque a zagueirada... Aí na zaga era aí o Marquinhos, que tá no PSG. Aí era nós dois na zaga, a gente era dois moleques, acabando de chegar, porque o Burdício tava lá também, só que o Zeman não gostava do Burdício, porque o Burdício tava muito lento já, que era mais... Os zagueiros que tinha passado lá, como o Anho e o Daí. Exatamente. A gente substituindo esses caras. E aí o Burdício já veterano, e o Zeman jogava a calinha muito alta, e a gente correndo pra trás. O Marquinhos rápido pra caramba, eu ali com muita força também, eu tinha velocidade. E aí a gente tinha aquela loucura, correndo pra trás, e era desse jeito. Era 4x3 pra nós, 3x2 pra nós. Aí beleza, aí eu fui convocado pra seleção brasileira, aí eu chego na seleção, a gente tinha perdido de... Acho que de 4x1 pra Juve. Aí eu chego na seleção, mando assim pra mim, pô, Castanho, aí tu me quebra, cara. Eu te convoco, tu chega aqui de um jogo que foi tomando 4x1, pô. Aí eu falei assim, pô, pessoal, nosso treinador lá é maluco, não tem como, vou fazer o quê? Aí ele assim, não, cara, pô, não pode, não consigo te trazer não, não sei o quê. Aí beleza, aí chegou outra convocação, fui convocado de novo. Aí antes de ir pra seleção, era um jogo nosso contra Inter de Milão, lá em Roma. Eu olhei pro Marquinhos e falei, irmão, hoje um marco, outro sobra. Um marco, outro sobra, vamos fazer o... Aí ele assim, não, Castanho, pô. Aí você vai me quebrar com o treinador, pô. Falei assim, ó, deixa que eu garanto, Marquinhos. Um marco, outro sobra. Você garante mesmo, hein? Cara, um marca, o outro sobra, vai por mim. 0x0 o jogo, saí do jogo feliz. Cheguei lá pra seleção, me apresentei aqui, ó, tranquilo. 0x0. E o Zema, ele tinha um hábito de fazer uma reunião com o time depois do jogo. Cara, esse aí ele esperou eu voltar da seleção pra fazer a reunião. Ele chegou na... Depois que eu voltei da seleção, chegou na reunião do time, ele falou assim, ele me chamava de Castano, só pra me provocar, né? Castano, acho que eu gato bem, né? A jogada bem, mas não do jeito que eu quero. É, quem deixou? Mas não do jeito que eu quero. Próximo jogo você tá no banco. Desse jeito, me tirou do time, cara. Então o Zema tem um trauma um pouquinho do Zema. Gilmar, vamos provar aí, ver o que você acha aí. Vê se tá boa de salvo você aí, se tá boa de ponto. Vê isso, cara. Você viveu em duas clubes assim que... Torcida apaixonante como o Corinthians e a torcida da Roma. E os romanos, como são? Apaixonados. Você entrou com alguma faixa lá? Não, não. O Michel deu essa. Cara, o Michel teve seis meses intensos em Roma. Eu já ganhei na Itália, mas não vivi Las de Roma, né? Vi Inter e Juventus, que é uma realidade muito grande, mas Las de Roma. O pessoal sente mais pra jogar. Eu vejo que, assim, os italianos, esse jogo aí, os caras falam um mês antes, só começam a falar do jogo. Mexe com tudo, né? Só a parte do esporte, né? Mexe com tudo. Os caras são realmente muito fanáticos. Então, tem, geralmente, eu acho, putz, é ruim falar, eu acho o campeonato italiano meio chato. Acho que é muito defesa, né? Acho que o futebol... Muita tática. Acho que é muito defesa. Como que você tava na época? Você falou que o cara queria fazer muito gol, né? Numa cultura de campeonato, de a defesa ser mais forte, que o time ganha o jogo com a defesa e tudo mais. Como que esse cara, na época, tem uma associação do tipo, pô, não importa pra mim, eu vou tomar um monte de gol, mas eu vou fazer mais gol ainda. É meio contraditório do jeito que, geralmente, é a cultura do futebol italiano, não é? É, ele durou seis meses na Roma. Ah, então tá explicado. Já sei tudo errado, né? Ele durou seis meses na Roma. Naquele ano ali, a gente ficou em sétimo lugar, não conseguiu nem ir pra Europa League. Foi um ano desastroso. Aí, no ano seguinte, chegou o Rudi Garcia. E aí, o Rudi Garcia, que é o francês, aí ele chegou, cara, e assim, eu queria voltar pro Brasil já, porque eu fiquei traumatizado. Pô, peguei o Zeman já de cara ali, o cara maluco. E aí, a gente tinha perdido a final da Copa Itália pra Lásio também, que era o derby. Que era o jogo mais sentido, assim, pô, eu lembro o De Rossi era o capitão, né? Ele junto com o Totti. Mas o De Rossi no vestiário, cara, a gente tem que ganhar esse jogo. Se a gente perder esse jogo aqui, cara, tá todo mundo arruinado e não sei o quê. Pô, aí perdemos o jogo. Aí eu falei assim, cara, não volto mais pra cá, esquece. Aí, na época, o Mano Menezes tinha saído da seleção e tava no Flamengo. Aí o Mano me ligou pra eu ir pro Flamengo. Eu falei, cara, vou pro Flamengo. E aí, negociando com o Flamengo, acertamos salário, tudo. Só que aí a Roma não me liberou. E aí, volto pra Roma, tá o Rudi Garcia. E aí, ali o Rudi Garcia começou a me convencer a ficar. Porque primeiro ele pega e ele fala assim pra mim. Ele chama eu e o Benatia, que era o zagueiro que a Roma tinha contratado, que venderam o Marquinhos pro PSG por 30 milhões de euros. Aquele negócio que o Corinthians vendeu por três. E aí, depois emprestou com direito de compra, né? Alguma coisa assim, né? Foi isso aí. É, saiu porquinha. Sabe aquela história que o Marquinhos era pequenininho, não sei o quê. Vai lá na Roma que esse moleque voou, cara. Ele jogou muito lá. E aí, contrataram o Benatia, que é o marroquino. E aí, o Rudi Garcia chamou eu, o Benatia e o Burdice na sala. Aí ele falou assim, ó, pra mim, vocês três são iguais. Mas vai começar jogando o Castanho e o Benatia, né? Jogou a balinha pro Burdice, né? Sabe como é que é, né? E aí, o Burdice saiu da sala, ficou eu, o Benatia e o Rudi Garcia falou assim, ó. Os jornais dizem que vocês dois não podem jogar junto. Porque vocês são fortes, altos e são lentos. Mas pra mim, vocês são a defesa ideal. Agora eu vou sair da sala e vocês veem como vocês querem jogar. Falou desse jeito, cara. Desse jeito. Aí o Benatia olhou pra mim, olhei pra ele e falei, mano, como tu gosta de jogar? É assim, cara, o Marquinhos sobe. Sabe o que aconteceu? Dez jogos, dez primeiros jogos do Cavalho Italiano. Nós ganhamos dez jogos e tomamos um gol em dez jogos. Ali a gente ficou marcado na história do Cavalho Italiano, que é a primeira vez que um time vence os dez jogos seguidos. E é a primeira vez que um time em dez jogos toma apenas um gol. Então assim, a gente fez história. A gente só não foi campeão aquele ano. A gente fez 85 pontos. Foi necessário ficar em segundo, né? A gente fez 85 pontos, só que a Juventus fez 101, cara. Meu Deus. Então assim, em qualquer outro campeonato da Europa, a gente era campeão. Só que a Juve, cara, era muito forte a Juve. Era Tevez, Pirlo, Vidal, Pogba, Chiellini, no auge. O Pogba ainda nem era titular, ele estava começando. Ele entrava no segundo tempo, Chiellini, Marquinhos. Então assim, não tinha como ganhar dos caras. Mas a gente fez um ano memorável depois, o ano seguinte do Zemo. Quem que era o cara mais difícil que você enfrentava lá na Itália? É o Tevez. O Tevez? Tevez. Não, ele jogou muito, né? Não dava pra entrar na mente dele? Tevez não dava. Você falava com ele, ele olhava assim, aquela cara linda dele assim, né? Vou te matar. Nem entendia o que você estava falando, mano. E ele não é alto, ele é baixo, só que ele sabe proteger a bola. E ele é rápido, é técnico. Pra mim, o Tevez assim, porque ele era assim, travante, né? Então assim, estava sempre em contato comigo. Eu não vou colocar os pontos, porque estava mais colateral. Mas ele ali, toda hora, aquele embate ali, o Tevez jogava muito, cara. Quem que mais dá trabalho pra você, na sua época? Quem que? Ah, normalmente na minha posição, eu tinha que marcar os meias, né? Eu, o Alex, jogando palmeira, era uma meia dor de cabeça. Mas foi o melhor que eu já vi. Mas você jogou com dois caras, campeão do mundo. Você falou, um veio encerrar aqui no Boca, né? Que hoje é treinador da Roma, né? Entrou no lugar do Mourinho, né? E o Totti? Você tem dois caras. O Totti é... Até aposentaram a camisa dele na Roma, né? Aposentaram. Na verdade, não aposentaram. Ninguém teve coragem de pegar ainda. A 10, né? É, a 10. Ah, não tá aposentado. Não tá aposentado. De bala, não quis. Nem o Caco, ninguém. Chegaram lá, falaram pro Debala se ele queria pegar a 10, e ele falou que não. Na verdade, os caras têm medo de pegar. Ele é um Deus em Roma mesmo. Ele é. Ele tem muita moral. O De Rossi também, né? O De Rossi também. A camisa que era aposentada da Roma era da Aldair. Era a Seiza. A Seiza era aposentada quando eu cheguei lá. E aí, depois de um tempo, o americano comprou o time lá. Ele quis que um holandês usasse ela e o Strotman usou de novo. Aí não tá mais aposentada, mas era a do Aldair. O cara que tem uma escolha também mudida lá é o Tadeu, né? Tadei. Tadei. Tadei também tem um respeito muito grande lá também. É um cara que ficou mais de 10 anos lá no clube. Mas o Totti e o De Rossi são os ícones, né? Assim, cara. Você fala da Roma, você vai falar dele. Não tem como. E o De Rossi, muito feliz por ele. Virou treinador agora, cara. Ah, ele saiu do último colocado do... Ele é treinador do último colocado da... Ele tava na segunda divisão. Ah, ele tava no último colocado. Na Spau. Aí ele caiu no colo dele e o Mourinho não tava conseguindo ganhar. Teve algum problema interno lá, que não sei bem o que aconteceu. Algum diretor, aí eu tava lendo. Só que aí o De Rossi foi e o time mudou, cara. Os caras começaram a correr de novo. Também tá em quinto. Tá em quinto lugar a Roma. Tá atrás do Bolonha. Faz tempo que a Roma não ganha uma vaga pra Champions. E agora tá voltando a sonhar aí com o De Rossi, cara. Que merece, Vamp. O cara é um cara firmeza. Aquele cara gente da gente, sabe? Não é aquele cara fanfarrão, que faz média. O De Rossi é aquele cara... Era aquele capitão que comprava a briga dos caras, mesmo. Que brigava pra aqueles meninos que não jogavam. Então, assim, muito feliz pelo que ele tá vivendo. Porque ele merece muito. Você ia na resenha do Tote também, de segunda? De segunda-feira? De segunda, não era? Que tinha a resenha do Tote? É, o Michel Martin chegou aí, né? É o obrigado todo mundo ali na resenha do Tote. Tô querendo complicar, né? Era assim... Não, ele tava se fogou sabendo, né? O Michel falou. O que vocês fizeram pro Michel? Eu tô lá. Uma teclinha. Rapaz, essa resenha aí fez até um cara casar aí. O cara... Meu Deus do céu. Já passou, Cassandra. Conta aí, conta aí. Cara, que loucura. Toda segunda-feira tinha a Xena de esquadra, né? Que era o jantar do time. Causou discórdia, né? Só que era assim, ó. Só que era bem claro. Até meia-noite era família. E depois da meia-noite eu ia embora. E depois desse da meia-noite... Depois desse da meia-noite aí, teve gente que saiu de lá casado, foi embora, depois descobriu um monte de coisa. Tem gente que estragou a vida aí nessa cena de esquadra. O Tote que liderava. É, ele era o capitão, né, cara? Não, vai obedecer o Tote. Não, ele era, mas eu acho que ele ia embora meia-noite também, eu acho. Ah. Eu ficava a turma do Toteiro. Olha. Eu tô exovando jogando aqui vocês lá. Mas era como a turma do Toteiro que fica, até. Fica, os caras ficam. E eu lembro que era embaixo, assim, e subia, né, depois lá. Mas o Michel, o que ele falou? Ele falou que ele ficava? Eu não lembro se ele ficava, se ele ia. Não, não. Ele ia embora. Ele ia embora, ele ia embora. Ele ia embora. Cara, o Michel, muito engraçado. Ele contou isso. Cara, eu nem lembrava disso, cara. Não tá envolvendo a Discord, hein, mano? Cara, eu nem lembrava disso. Na verdade, eu nem lembro. O Vamp que lembra. Eu lembro do jantar do Tote. Eu dou obrigado a todo mundo. Foi mal, cara. Cara, eu tinha até esquecido disso. Mas ele falava que todo mundo era obrigado. Mas ele contou de um jeito bem também. Ele falou assim, viu? Todo dia a gente terminava, tal. Chegava no começo da semana, tinha a resenha. Toda segunda-feira. Na casa do Tote, todo mundo ia e ele falava. Ele falou, tô lá. O pessoal bagunçava depois. Mas eu vou te falar, era muito legal. Isso porque juntou muito o time naquele ano ali. E eu acho que a ideia foi do Rudy Garcia de fazer aquilo. Do treinador francês. De fazer. E aí, como ele era o capitão, ele tinha que organizar. Aí, alguma vez, era num restaurante. Outras, era na casa dele. Mas tinha mesmo essa janta aí. Cara, eu lembrei de muita coisa agora. Bom, eu não tava no time, então... Que time que você torce? Pô, pro Corinthians, pô. Sempre foi? Porra. Mas tem história que você não era corintiano. Mas onde você tá vendo essas coisas aí, Henrique? Piu? Cara, eu sou corintiano. Você é corintiano. Eu sou corintiano. Eu sou corintiano. Cara, não tem como você jogar no Corinthians e não virar corintiano. Ronaldo é um fenômeno que ele diz. Não tem como. Então, eu sou corintiano, pô. Se eu tinha um passado, eu não lembro mais desse passado, entendeu? Então, nem continue. Vamos permanecer isso aí. E obrigado, né? Porque você foi um dos responsáveis por a gente parar de ser motivo de chacota, né? Caramba, é verdade. É, era zoado demais. Era zoado. Eu até, né? Era um período que a gente esquecia. Eu lá na Madeireira mesmo. Eu tinha Madeireira lá em Socava. Era... Deixamos só pro Palmeiras agora, né? A zoação. Pode ganhar 300 brasileiros. Não, eu falo com meus amigos palmeirenses. Pode ganhar 500 Libertadores, cara. Mas o mundo... Vai ter um mundial muito mais difícil agora. Muito mais difícil. Não tem como agora. São 16 clubes europeus, mais ou menos. Não tem como. Não tem como. Mas, realmente, foi uma pressão muito grande pra gente estar jogando ali aquele ano. Pô, o Vamp jogou lá. Sabe como que era a pressão pra jogar Libertadores. E depois você voltou pro Brasil? Vai na Itália ainda? Cara, a última vez que eu fui na Itália foi ano passado. Ano passado eu fui lá. Tenho amigos lá ainda. Seu muito bem demais, né? Pô, tá doido. Na Itália... A gente morou seis anos lá em Roma, né, cara? Então a gente tem uma parte da nossa vida lá. Nossos dois filhos. Tem dois filhos que nasceram lá também. São italianos. São italianos. Então, assim, ficou parte da nossa história. Tem um carinho muito grande por aquele... Por aquele pessoal lá, por aquele povo, né, vamos dizer assim. E é um pessoal que me abraçou também, né? Assim, me ajudaram muito. Então eu tenho um carinho e respeito muito grande. Ia muito ao Vaticano você hoje aqui, né? Da igreja? Cara, não ia, cara. Porque eu não sou católico, né? Eu sou cristão evangélico. Mas a minha esposa já foi, já. Porque ela conheceu tudo. Vou falar pra você, eu fiquei seis anos em Roma. Eu nunca fui no Coliseu, cara. Eu sou aquele cara que na minha folga gostava de fazer isso aqui, ó. Ah, churrascão? Sentado, churrascão. Aí minha esposa, vamos passar. Ah, vamos não sei aonde. Falei, não, coloca aí na internet e a gente vê a foto lá, como que é. E agora no seu trabalho, nas suas entrevistas, você faz o coração também. É isso mesmo, pô. Tá vendo como que é? Legal demais. Eu tô doido com essa churrasqueira aí, cara. Sensacional, cara. Então, essa daqui é uma Dinox, é uma patrocinadora do nosso podcast junto com o Grupo Soluta, né? A Dinox, eu faço parte da equipe desde 2018 já. E agora a gente tá aqui junto com o Dinox, o Grupo Soluta. Esse aqui é o podcast, né? Pra quem tá assistindo agora. Quem já tá acostumado, já sabe onde a gente tá. Mas quem tá chegando agora, que tá vindo por você aqui, a gente tá aqui dentro de um estúdio de contabilidade, aqui no Morumbi, aqui em São Paulo. Num estúdio totalmente fechado, fazendo um churrasco com a carne bem grelhada. Vamos ver se aparece aqui na cena. Você já marcou? Se liga. Pega o fo... Não deu pra focar, mas tudo bem. Deu pra entender. Numa churrasqueira elétrica, é a única no mundo que faz churrasco de verdade. A gente não tem nenhum modelo desse tipo aqui no mundo hoje. E a gente tá fazendo um churrasco sem fumaça. Pode ver aqui, a gente tem o ar-condicionado ligado, mas dá pra focar na grelha aqui, que o único é a fumaça que sai é de contato da carne fria com a grelha, na verdade. Já vou aproveitar, deixa também, já vou pagar o programa de hoje aqui. Já tá ali, Dinox. Lá tem o QR Code, um QR Code. Aqui, fala, Levandro, como é que é que tem ali? QR Code. QR Code, tá bom, né? QR Code. Que você entra no site da Dinox pra você fazer a compra de a churrasqueira, de qualquer acessório da marca, com 10% de desconto. Você entra aí no site, o QR Code leva pro site dinox.com.br. Você escolhe qualquer produto na hora de finalizar a compra lá no carrinho e tal. Digita o cupom RESENHA. Vai dar 10%, como eu disse, em toda a linha de churrasqueira, de acessórios. E a partir daí, é fazer 10 vezes mais churrasco e desse jeito que nós estamos aqui. Depois desse modelo, esse formato de churrasqueira que a gente tem aqui, o churrasqueiro parou de ficar isolado, certo? É, tá uma resenha também. O churrasqueiro fica lá e ninguém quer chegar perto. Isso daqui, sim, é um churrasco pra compartilhar em família. E obrigado mais uma vez de nós, mais uma vez Grupo Soluta, por estar aqui com a gente no podcast, trazendo gente tão bacana, igual o Leandro Castanho aqui hoje, que tirou a vergonha de nós. E com a convocação pra seleção? Primeira convocação. Pô, Vamp, foi especial demais. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, cara. Da minha carreira, porque... Caramba, eu não consegui jogar uma Copa igual você, campeão da Copa do Mundo, mas... Pô, o menino sai lá do interior de São Paulo, cara, de Jaú. E vestia ali a camisa da seleção. A hora que canto indo ali, cara, não tem explicação. Você recebeu a notícia antes, eu sabia que ia ser convocado? Não, não. Chegou? Tinha sondagem. Tinha expectativa. Tinha expectativa. O básico não tô aqui, ele tava treinando. E no trio, jogando a notícia, ó, você acabou de ser convocado ali. Quando a gente foi campeão da Libertadores, naquela época do Corinthians... Um ano ia assistir os jogos direto do Corinthians, que ele era o treinador da seleção, né? E aí, perguntava pra ele, mano, quem você tá observando no Corinthians? Ele falava, Ralf, Paulinho e Castanho. E aí, eu fiquei, pô, cara, o cara tá me vendo. Só que ele sempre levava o Ralf e o Paulinho. E aí, ele era muito criticado, porque falava assim, pô, tá levando o Ralf e o Paulinho porque é do Corinthians, que ele era do Corinthians. Eu falei, cara, um ano nunca vai me levar enquanto eu estiver no Corinthians. Porque, aí, beleza. Aí, eu falei assim, cara, quando eu sair do Corinthians, ele me leva. E quando eu cheguei na Roma, na primeira convocação, ele não tinha me falado nada, ninguém me falou nada. Só que eu falei assim, cara, essa vez ele vai me levar. E eu tava na frente da televisão, vendo a convocação. Aí, ele falou meu nome ali pra mim. Cara, é pra história mesmo. Eu lembro que daí chega o e-mail lá, né, com a roupa que tem que viajar. Nem tinha roupa pra ir pra aquele... Eu falei, nem tem roupa pra isso. Tive que ir na loja comprar. Pode ir como quiser. É, hoje virou, né? Tinha um terno na gravata. Aí, o Hendrick, pra mostrar pra nós como é que o pessoal se apresenta na seleção. O Hendrick tá cabuloso nas apresentações. Cabuloso e caro, né? E que jogo foi? Joguei eliminatório, amistoso? Foi amistoso. Joguei três jogos. Joguei contra o Japão, Colômbia e Inglaterra. Fui convocado pra quatro amistosos, joguei três jogos. Joguei de lateral esquerda ainda os jogos. Nunca joguei de zagueiro. Sempre de lateral. E aí, depois, o que aconteceu comigo, eu não consegui mais jogar na seleção. Mas, assim, esses momentos aí na seleção foram muito especiais pra mim. De conviver, a gente chegar ali, você vê os caras, pô, você vê o Kaká, o Neymar, pô, o Ronaldinho Gaúcho. Cara, quando eu vi o Ronaldinho Gaúcho, primeira vez ali, eu falei, caraca, caramba. Quantos jogos você fez? Eu fiz três jogos. Você fez três jogos? Fui quatro vezes convocado. O ano foi quando? 2014. 2014. Já tinha passado? Desculpa, 2012. Ah, 2012. 2012, 13, 14. 2012, 13, 14. 2012 eu fui convocado e 2013, é isso aí. Porque aí chegou o Felipão. Aí o Felipão me levou na primeira, só que ele levou o Dante também nessa. Porque até então tava indo o Thiago Silva, Davi Luiz, que eram os titulares absolutos. Aí na reserva tava indo eu e Dedé. E aí quando o Felipão chegou, aí ele levou o Thiago Silva, Davi Luiz, aí ele levou eu, o Dante e o Miranda. Ele levou cinco zagueiros, não lembro. Só que ele levou dois canhotos. Eu falei assim, cara, agora tem um concorrente. Porque até então só tinha o dos zagueiros canhotos. Falei, pela esquerda ali, tô... É, tô dentro. E aí ele levou o Dante, o Dante tava jogando no Bayern. E aí assim, graças a Deus que ele levou o Dante pra Copa depois também. Não fiz aquele papel. Eu ia tentar entrar na época pra falar assim, se tava na... Época de convocação, de você ter chance ou não. Você teve o seu problema que você teve, que a gente vai comentar nesse assunto, foi logo depois disso daí? Depois da Copa. Foi um mês depois. Dois meses depois da Copa. Porque daí a minha expectativa era, a minha briga foi de ir pra aquela Copa de 2014. Porque a gente era vice-campeão da Itália. A gente tava jogando, a melhor defesa que eu falei, tomamos um gol. Só que aí o Felipão levou o Henrique do Napoli. Que ele nem era titular no Napoli. Tanto que lá na Itália todo mundo falou, por que o Castanho não foi e o Henrique foi? No Brasil todo, foi muito questionado. E aí eu falei assim, poxa, agora não tem mais... E também eu entendi, porque ele levou o Dante, o Dante era canhoto, ele levou dois canhotos. Mas, enfim, aí ele levou o Henrique. Foi muito questionado. Foi. E lá na Itália, que eu tava lá no país onde o Henrique jogava, onde eu jogava também. Foi titular ele no banco. Exatamente. E aí foi muito questionado. Nós vice-campeão da Itália. O Napoli ficou em quarto lugar, não lembro. Então foi assim, pra mim, eu tinha uma expectativa de ir pra aquela. Mesmo achando que era difícil, que depois trocou o treinador, mas eu tinha uma esperança que eu poderia estar indo, o Maicon foi pra aquela Copa também, que o Maicon jogava na Roma. Então, queira ou não queira, o Felipão via os jogos também. Mas aí ele optou por levar o Henrique. O Michel foi nessa? Não, o Michel foi em 2010. É, só pra entender o momento ali. É, o Michel foi... Ele chegou na Roma seis meses antes da Copa. É isso aí. Ele fica seis meses na Roma, se não me engano. Mas foram seis meses intensos mesmo, do Michel. Fazer uma apresentação, levantando a chave, na segunda-feira lá também, no jantar do Totti. Jantar do Totti. Cara, ele lembrou disso, cara. Viu? Viu muita memória na minha cabeça agora, cara. Muita memória, muito legal, cara. Muito legal. E é isso que fica no futebol, né, cara? Essas histórias, essas resenhas. Não tem jeito, né, Vamo? Vamo pro que eu diga, né? Aí depois de... Aí vamos entrar no... Vamos entrar no... É, vamos falar, né, que... Pra quem não sabe ainda, você era... Não era considerado um câncer, né? Não. Era um tumor. Um tipo de tumor que você teve na cabeça, né? No cérebro e tal. E que fez com que você perdesse movimentos, começou a ter alguns problemas, né? Então foi um tumor que o Leandro teve que impediu ele de jogar, né? Foi alguma coisa do tipo. Só pra galera já saber que não tá manchando. É, então, aí... Acabou a Copa de 2014. Eu falei assim, cara, agora vai ter uma reformulação, certeza. Depois daquilo que aconteceu, aquele 7x1. E eu tava vivendo o auge da minha carreira, sabe? Pô, vinha de ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Defesa menos vazada. Defesa menos vazada da Itália. Pô, e defesa menos vazada da Itália jogando contra Juventus, pô. Que tinha Chiellini, Barzali e Bonucci. Então, assim, tava num futebol que pra defesa era um dos melhores do mundo, pô. Então eu falei assim, cara, agora é a minha oportunidade. E aí, na véspera da convocação, que era contra o Empoli, que a gente foi jogar. Aí contra o Empoli eu saí no intervalo com uma fisgada na perna. Aí eu fui pra casa e aí nessa... Eu não sabia ainda que eu tava doente ainda. Eu só tinha essa fisgada na perna. E aí o Gilmar Rinaldi, que era o diretor da seleção na época, ligou pro meu pai e falou assim, por que o Castanho saiu do jogo? Porque o Dunga vai chamar ele. Aí eu falei assim, não, ele teve uma lesão, acho que não vai dar pra ele ir pro jogo. E aí o Gilmar Rinaldi já falou assim, cara, então ó, continue aí porque o Dunga tá olhando ele, o Dunga quer contar com ele na seleção. Foi o Dunga que assumiu depois do 7x1, se você lembrar. Só que aí passou dois, três dias, eu comecei a passar mal. Comecei a ter uma tontura muito forte. A minha cabeça girava muito, 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 muito. Enquanto eu, ele tá comendo aqui, mas enquanto eu não vomitasse, ele não parava. Então assim, era muito forte. Era assim, eu perdi 15 quilos em duas semanas. 15 quilos em duas semanas. E aí naquele negócio o Gilmar Rinaldi falava com meu pai, pô, mas e aí, o que que aconteceu com a lesão dele? A gente já sabia que eu tava doente, só que a gente não podia falar ainda. E aí ali eu vi a minha oportunidade na seleção indo embora. Ali eu vi esse, porque naquele momento ali, quando acabou esse campeonato, que eu falei que a gente foi vice-campeão, o diretor da Roma me chamou, renovou meu contrato. Porque começou a aparecer time da Premier League, pra ela me levar. Comecei a ter sondagem da Inglaterra. Então, renovou meu contrato, me segurou. Falei, cara, esse ano aqui eu jogo. Pô, me firmo na seleção brasileira, me firmo aqui na Europa e vou pra um time, talvez um time maior ainda. E vou, minha carreira vai fazer aquilo que, assim, tava na minha cabeça. Só que aí veio, comecei a ter tontura, tontura, tontura. Fui pro hospital, fizeram exame na minha vista. O médico falou assim, cara, na tua vista não tem nada. Aí eu vejo assim, cara, vou fazer uma ressonância na sua cabeça. Me colocaram na máquina, cara, assim, foi um... Eu nunca esqueço, foi um momento mais horrível da minha vida, com certeza. Me colocaram na máquina, quando ele me tirou da... Quando eu saí da máquina de ressonância, assim, eu olhei pro médico da Roma, ele bem branquinho, assim, italiano. Ele vermelho, cara, vermelho. Aí eu falei assim, cara, aconteceu alguma coisa, porque eu tava passando muito mal. Aí eu saí da... desci, assim, aí eu falei pra ele, doutor, o que aconteceu? Aí ele falou assim pra mim, cara, a gente encontrou alguma coisa aí na tua cabeça. Falei assim, mas o que que encontrou? Aí ele, não, vai pra casa, depois a gente conversa. E aí o cara, me fala, me fala. Ele, não, vai pra casa, depois a gente conversa. Aí peguei, indo pra casa, o médico liga pro cara que tava junto comigo dirigindo o carro. Ele liga pro cara e fala assim, leva ele de volta pro hospital rápido. Aí ele nem chegou em casa, já foi pro hospital. E aí chegando lá, quando eu cheguei no hospital, já comecei a passar mais mal ainda. Entrei no hospital já de cadeira de rosa, que eu não consegui andar. E aí eles viram e falaram pra mim, depois de três meses, porque primeiro eles começaram a tirar todas as coisas. Primeiro, ó, não é câncer. Tiraram o líquido da coluna, faz exame daqui, exame dali. Fiquei internado assim, fazendo um monte de exame. E minha cabeça, cara, assim, pensando um monte de besteira, né, cara? Porque, moleque, cara, com 26 anos, ali, vivendo o auge da minha carreira. Não conseguia ficar de pé, vomitava, isso e aquilo. Até que um dia chegaram pra mim e falaram assim, cara, a tua doença se chama cavernoma. No terceiro mês de gestação da sua mãe, seu cérebro, ele se formou errado. Nossa, fui aí. É, e quando, esse sintoma vem dos 30 aos 40 anos. O teu veio um pouco antes, veio com 26. E você vai ter que operar, senão você nunca mais pode jogar futebol. Aí, na hora, eu falei, cara, tchau, acabou, não vou abrir. Porque, no primeiro, como que é essa cirurgia? Ah, a gente vai cortar um pedaço do seu cérebro. Aí, ele falou assim, cara, a gente vai entrar no teu cérebro, vai abrir o teu crânio, vai entrar com o... Aí, eu falei assim, cara, tá maluco. Quando eu falei, eu tinha medo de entrar no hospital, assim, de ver alguém com o braço quebrado. Como é que eu vou abrir meu crânio? Aí, ele falou assim, não, cara, calma, pensa. Aí, eu fui pro escritório lá da Roma pra conversar com o diretor. Você tava querendo já, tipo, se eu vou acabar minha vida de futebol, mas eu vou ficar tranquilo. Aí, eu liguei pro meu pai, né, será que meu pai não tá... Meu pai tava lá já, acho que ele tava lá. Falei pro meu pai, falei, pai, liga pro Dr. Joaquim Grava, pergunta pra ele, pra algum especialista lá no Brasil, e vê se é isso mesmo que tem que fazer. E, nesse meio tempo, eu fui pra Roma pra pegar meu contrato, pra vir pro Brasil, pra me tratar aqui no Brasil. Porque eu sabia, cara, vir minha cabeça vai acabar comigo, pô. Já tava mal já, mas, pô, imagina, mas é uma cirurgia no cérebro, tá doido. E aí, fui lá pra Roma, e aí teve esse cara que eu falo que é meu paizão, que é o Sabatini, que ele cuidou de mim como filho. Aí, eu cheguei lá, ele nem deixou falar nada. Ele falou assim, Castanho, enquanto eu for o diretor da Roma, você vai ser o zagueiro da Roma. Você não se preocupa com nada agora. Vai cuidar da tua saúde. Vai cuidar da tua família. Não toma nenhuma decisão agora. Eu falei, diretor, eu não vou operar. Não toma nenhuma decisão agora. Vai cuidar da tua família. Aí, eu cheguei em casa, naquele... Naquele desespero e tal, assim, cara, Minha carreira acabou, cara. Minha carreira acabou, acabou tudo. Aí, como que Deus é perfeito, cara. Eu cheguei em casa, aí eu falo pra minha esposa assim, Amor, eu não vou mais poder jogar futebol. Aí, ela olha pra mim e fala assim, Amor, eu tô grávida. Aí, eu olho pra ela assim, e falo assim... Agora que eu vou viver. Cara, mas como assim? Agora que eu não tenho mais emprego, mais um filho? Aí, ela... E isso foi o que me deu força, cara, pra continuar. Eu falei assim, cara, mais um filho. E aí, depois a gente descobriu que era uma menina. Que era a nossa primeira menina, a única princesa que a gente tem. E aí, eu falei, cara, passou duas, três semanas ali em casa e vendo os caras jogando. E na época, quem tava na Roma ainda era o Rudiger, que tá no... E o Rudiger quebrando a bola na Roma. Rudiger, alemão. Dando de canela. Eu falo assim, cara, esse cara tá quebrando a pelota, eu vou ter que jogar a bola, eu vou ter que voltar a jogar. E aí, fui e falei, eu liguei pro médico, falei assim, Doutor, eu vou operar, pode marcar a cirurgia. Aí, ele assim, tá, a gente marca, já era final do ano, né? A gente marca pro ano que vem, então, que era 2015. Aí, eu falei, não, Doutor, você não tá entendendo, não. Se eu não operar semana que vem, eu não opero nunca mais. Aí, ele falou assim, tá, então eu vou ver. Aí, ele marcou a cirurgia pra outra semana. Aí, eu fiz a cirurgia e eu, assim, a Roma cuidou de mim como um filho. Eles acharam, eles colocaram o melhor cara que poderia me operar pra me operar. Esse cara chama Júlio Mayra, ele tinha operado o Papa João Paulo II, da coluna. Então, assim, era o médico especialista da minha doença, tava ali na Itália também. Então, me levaram lá, o cara, você vê que era importante ele, tá, porque quando ele tava abrindo o meu cérebro, abrindo o meu crânio, quando entraram lá com o bisturi, lá o microscópio, desculpa, não tinha o tumor onde a máquina tinha falado. Ele foi manualmente com a câmera, foi e tirou o tumor do meu cérebro. Então, assim, me possibilitou de voltar a jogar, porque senão, se fosse qualquer outro médico, ia se assustar, ia tirar, ia ter lesionado o meu cérebro e não ia ter resolvido o problema. Então, esse cara foi, tirou o meu tumor ali e depois foi, como você falou, né, a superação. Porque quando eu saio da minha cirurgia, quando eu acordo na UTI ali, eu não consigo fazer mais nada. Não consigo movimentar meus braços, eu não tinha coordenação, na verdade. Eu não conseguia pegar um copo, assim, em cima da mesa. Eu não conseguia ficar de pé, não tinha força nas pernas, eu não tinha coordenação pra caminhar. E ali pra mim foi, assim... Tem bastante imagem na internet, né, de você nos corredores, acompanhado pelo médico e tal. Eu guardei... Você não conseguia equilibrar a perna esquerda, né? É, eu guardei quatro anos essas imagens e a primeira pessoa pra quem eu dei as imagens foi o Thiago Asmar. O Thiago Asmar, é. Ele foi uma vez lá em casa fazer uma entrevista comigo, eu tava no Vasco. E aí eu falei pra ele, Thiago, vou dar pra você umas imagens que eu nunca dei pra ninguém, cara. E a gente tem uma amizade muito legal até hoje por causa disso. Porque, assim, eu confiei nele, ele confiou em mim também, assim, então foi muito legal. E aí as imagens viralizaram, né, na rede social. Mas foi realmente, assim... E da cirurgia até voltar a jogar, levou quanto tempo? Vamos, assim, voltar a jogar como eu jogava antes... Jogar não, treinar, treinar. Eu nunca consegui... Pelo menos voltar a treinar, né? Eu nunca consegui voltar a jogar como eu jogava antes. Isso aí pra mim foi uma coisa que acabou comigo, foi uma maior dificuldade que eu tinha. Mas voltar a treinar, jogar, assim, depois de um ano eu voltei. Depois de um ano. O médico me operou, eu não queria que eu voltasse. Mas eu voltei. Eu tinha uma... Eu falei esse negócio dentro de mim, assim, porque os médicos falavam assim pra mim, cara, você vai ficar uns dois anos sem jogar, porque primeiro você tem que fazer isso. Aqui, eu falei, cara, você tá maluco? Você ficar dois anos sem jogar, esses caras aí, pô, até os caras ruins vão ficar bons, pô. E ele, né, não, não sei o que e tal, não. Aí ele falou assim, cara, então vamos tirar a medida da sua cabeça que a gente vai fazer um capacete pra você, pra você jogar. Aí eu falei assim, você tá maluco que eu vou usar capacete? Tipo o Peter Tchek? Eu falei, você tá maluco? Eu gasto mó dinheiro com o meu cabelo, eu vou usar capacete, pô. Meu cabelo vai perder o emprego, pô, tá maluco? Aí, não, pô, como é que você vai cabecear a bola? Eu falei, não, tinha três meses que eu tinha operado. Aí eu falei assim, pega a bola aí então, joga a porta, vamos ver se eu não vou cabecear. Aí o médico falou assim, você tá maluco, cara, não faz isso. Aí ele falou, você tá maluco. Eu falei, doutor, pega a bola aí, joga a bola em porta pra você ver se eu não vou cabecear. Aí eu fiquei bravo com ele mesmo, porque ele tava achando que eu ia pipocar, pô. Eu falei, pega a bola aí, doutor, e joga a bola. Aí ele jogou a bola, eu cabeceei a bola. Cara, me deu uma tontura. Eu quase caí, mas eu fiquei aqui e falei, aí, tá vendo? Vou usar capacete lá da mão. E a galera do time, tipo, acompanhou o seu tratamento? Acompanhou todo mundo? Era todo mundo, tipo, continua ligado com você, assim? Pra eles foi muito difícil, porque eles não sabiam como lidar comigo. Porque eles me viram sendo um cara, pô, jogando, e depois eu via eles com pena de mim. Assim, igual a gente ia treinar, os caras, tipo, não tocavam a bola pra mim, sabe? Ah, isso depois já. Depois. Depois, mas durante o seu tratamento, você teve todo mundo junto? O Rudy Garcia mesmo, o cara ia me visitar toda vez em casa, o treinador. Então, assim, o pessoal teve realmente, assim, esse cuidado comigo. Mas depois foi a maior dificuldade pra eles. Eu via, eles não sabiam como lidar comigo. É. Eles não sabiam, tipo, assim, pô. Medo da lesão, tudo, ninguém sabe. Tipo, dividir comigo, os caras não dividiam comigo. Tem todo um problema de, tipo, um problema de inclusão, né? Teve, teve. Tipo, um problema de inclusão. Eu me sentia, vamos dizer assim, eu sentia o coitadinho, sabe? Foi a maior dificuldade pra mim. Ó, você vai de uma família, seu pai é atleta, seu irmão é atleta, e aí? Como é que? Os dois, os dois. É isso aí, cara, porque, assim, o meu pai, ninguém, assim, ninguém na minha família tomou uma decisão assim, ó, faz a cirurgia ou não faz? Todo mundo fala assim, cara, o que você fizer, a gente tá com você. A decisão é tua. Mas eles me apoiaram o tempo todo. O meu irmão na cirurgia tava lá junto comigo também, me ajudava. Depois, assim, todo o pós-cirúrgico também, assim, meu irmão junto comigo, me ajudando. A gente ia pra casa nas férias, aí me ajudava a treinar, fazer a reabilitação. Porque, enquanto eu jogava, pro resto da minha vida eu tive que fazer fisioterapia pros olhos, porque eu perdi minha visão periférica. Eu enxergo o que tá dos lados, assim, mas, assim, tem um delay. Que nem eu sei que aqui tem uma televisão, eu sei que ali tem um pessoal, mas eu não consigo, assim, identificar. Demora um segundinho pra dar uma focada. Demora uns três segundos, tem um delay, ficou com um delay. Então, assim, enquanto eu jogava, até quando tava lá no Vasco, eu sempre fazia fisioterapia antes do jogo. Todo dia de manhã, fisioterapia, segue os olhos e tal. Então, assim, foi muito... Depois que você voltou no homo, você chegou a jogar? Você voltou a jogar no homo? Joguei seis jogos só na homo. Seis jogos só. Seis jogos. Seis jogos e, assim, ele não conseguia mais jogar agora. Você não conseguiu ou você já não tava mais curtindo por conta de todo mundo da televisão? Não, eu não consegui mesmo. É, não dava mais. Eu falo assim, a minha consciência é tranquila porque eu dei meu máximo. Fiz a fisioterapia, fiz tudo aquilo que me propuseram a fazer. Mas, realmente, o meu corpo não conseguia responder aquilo. Não era mais natural. Eu antecipava muito fácil. Eu gostava de antecipar, de sair jogando, de conduzir a bola. E não conseguia mais, não era mais natural. E os caras me viram um ano antes sendo um dos melhores zagueiros do campeonato italiano. Aí, depois, veio um cara que não conseguia nem controlar a bola mais. Não é fácil, né? Então, assim, realmente, eu não consegui. Não consegui. Mas eu consegui voltar a jogar depois, mas não no mesmo nível. Mas você termina o contrato na Roma e vem pro Vasco, né? Não, eu não termino. Porque daí o cara que falou que ia ser o diretor, ia ser o jogador de grado da Roma até ele ser diretor da Roma, ele sai da Roma. Aí, chegou um outro diretor lá. Que era o Monk, que era do Sevilla hoje. Aí, ele chegou lá e foi aquele cara profissional, vamos dizer assim. Cara, teus números aqui, nos últimos três anos você jogou cinco jogos. Pô, tu não serve pra Roma. Mas é isso que é difícil que a gente fala. Até entrar num assunto de hoje, realmente relacionado com inclusão em todas as áreas da vida, do mundo e tudo mais. Hoje é o dia mundial da conscientização do autismo, né? E realmente, a gente tem tantos problemas. A gente acha que a pessoa, às vezes, tem uma deficiência, autismo, um TDAH, alguma coisa. Isso não acontece só aqui. Acontece até mesmo com um cara que era super capacitado fisicamente com você lá na Roma. E aproveitei essa brecha aqui hoje porque a gente tem aqui no nosso grupo, na nossa direção aqui do programa, o Marcelo, que é autista. E ele fala muito abertamente sobre isso daí. E muita gente, a gente nem... Tipo, acho que ninguém nem sabia que o cara, que ele era autista e tudo mais. Mas num dia igual hoje, meio que acabou aqui vindo à tona, assim, né? Ele tá com a gente aqui hoje e até podia, né? Podia dar uma palavrinha, né, diretor? Pode chamar o Marcelo aqui hoje? Pode liberar ele? Tá indo aí, tá indo. Então, porque realmente a gente tem problemas de inclusão, não só na vida pessoal, do trabalho e tudo mais, mas no mundo do futebol também, que deixa a gente um pouco a barra. Entra aqui. Chega aqui, ó. Marcelo. E aí, Marcelo? Beleza, meu? Faz parte do nosso Campeões da Resenha. É, tá me devendo uma parada, senão eu vou ter que ir lá roubar. Verdade. E é hoje. Vai ficar aqui? Vai ficar com a gente aqui? É. E é verdade. Hoje o dia, né, que a gente não sabia realmente que você era, não sei como, da equipe, do grupo, todo mundo, como é que era, mas veio à tona você falar um pouco mais, você deu até uma aula pra todo mundo aí, né, sobre o que que é. E a gente realmente fica assim, poxa, você, vamos dizer, eu não sei também, eu não tenho contato com pessoas, os meus sobrinhos têm TDAH. É, eu também tenho. Você tem TDAH. E ela tem aquele lance, né, do déficit de atenção e tudo mais, mas como que é a sua vida e o que, e como você se comporta, principalmente porque a gente tá fazendo parte de um programa tão bacana, com tanto estrutura e tudo mais, e você é o cara que só soma aqui com a gente, né? Ah, cara, sempre fui assim com a minha família, assim, sempre me acolheram do jeito, exatamente do jeito que eu sou, né, até porque, assim, desde pequenininho, eu sempre, assim, ia passar nas clínicas, né, assim, tem que sempre fazer alguma coisa, né? Eu fiz porno, eu fiz, né, tipo, e tudo mais, mas... Algum problema, você tinha alguma deficiência física, alguma incapacidade? Não, mas fala alguma coisa do tipo? É, eu tinha dificuldade de falar, assim, o pessoal também achava que eu era surdo, porque eu não escutava as pessoas, eu não reconhecia os meus... É, sabe, tipo, eu tinha essa dificuldade, sabe? Que aí é mais, tipo, realmente uma dificuldade que a gente tem, tipo, algo, vamos dizer, uma dificuldade maior que tem uma pessoa que não possui o transtorno, né? Só que, assim, isso foi, assim, com o tempo, sabe, assim, a minha mãe sempre decidiu em me ajudar, sabe, ela fez eu aprender a ler, sabe, porque teve até uma história, né, Tipo, na escola, tipo, a galera queria me reprovar porque eu não sabia ler, né, tipo, e aí, o... Quantos anos? Ah, meu, eu tinha uns sete anos, eu consegui o lugar pequeno. É, o pessoal já tava... Né, tipo, e aí, assim, ó, as pernas inteiras eu tava, a minha mãe tava me ensinando a ler, o meu irmão, o meu pai, e aí eu fui o único da escola pra ela saber ler. Verdade! Então, pô, eu... E você tinha só dentro de casa isso, hoje em dia, que a gente fala hoje, tem muitos cuidados, muitos, muitas terapias, muitas clínicas especializadas na sua época, era a sua mãe. Exatamente, até porque na minha época, assim, não tinha muito conhecimento. Acesso, né, a isso também, né? Exato, tinha pouco conhecimento, mas agora, graças a Deus, assim, tá tendo várias pessoas com, assim, com muitas ajudas, com muitos projetos, sabe, isso é incrível, né? Sabe, mas pra mim, realmente, tipo, assim, como que o autismo não tem cura, pra mim, a melhor solução é o amor, é a inclusão. É a inclusão, é isso que a gente fala, que é o motivo que eu queria, entrar, aproveitar a deixa de você ter falado que você sofreu alguma, né, algum problema de as pessoas acharem, pô, será que o Castan vai dar conta se não é jogar a bola na perna esquerda dele? É realmente isso que acontece em todos os lugares, né? Dependente de se a pessoa não possuir autismo, se fosse uma deficiência ou algo do tipo, tem que ficar, sabe? Tá sempre incluída, sabe? Somos todos iguais, pô. É isso aí. Sabe, se você é eu, eu sou, sabe, todos nós somos pessoas, pô, entende? Então a gente, somos feitos pra socializar aí, né, e a gente, pessoalmente, demonstrar respeito, pô. Então, a inclusão é essencial. O que você tá fazendo aqui no nosso programa? Qual que é a sua parte aqui? Cara, eu sou... Eu tô como jovem aprendiz, por enquanto, né, eu comecei como jovem aprendiz, cheguei aqui há pouco tempo, eu sou, eu tô mais na área da produção audiovisual, sou responsável de fazer o... Nossa, pega essa, pega essa. Sou responsável de fazer os shorts e os cortes do campeões da resenha, tá bom? Fizemos até um canal novo por sua causa, né, que é o corte, já vou aproveitar, tá, Vim? Já vou aproveitar cortes do campeões da resenha, tá? Então, por sua causa. Exatamente, né, então, assim, aí eu sempre tô focado no que eu tô fazendo, sabe, sempre procurar um bom tema, sabe, com convidados ótimos, interessantes, né, pô, tá aqui, sabe, que aí vai trazer muitos assuntos, sabe, muita resenha, né, assim, várias histórias do Vamp, não é não? Vai jogar a tela lá no meu som, você deu pro Christian, pro Christian você deu lá o som. Ah, calma aí, vamo, já vai. Vamo, vamo, vamo fazendo isso, cara. Pressione. Dá uma segurada, rapaz. Pressione. Os cortes de milhões que você tem aí, que você trouxe para nós, ele tá fazendo. Não, ele tá me prometendo, vai me dar um pouquinho. É, somente palavra. É isso aí. E você, você tem alguma ainda, você tem alguma deficiência, tipo assim, uma déficit de atenção? Você tem que se focar de alguma forma? Você tem que prestar atenção em alguma coisa quando você tá fazendo o trabalho aqui no Campeões, ou hoje já tá natural pra você, não tem mais nenhum tipo de técnica que você tem que, talvez tem que seguir alguma técnica pra você focar durante o dia, ou já tá mais natural? Eu tomo medicamento. Medicamento. Sabe, eu tomo, assim, não sou esse parte de falar o nome, mas... Você toma... você toma... o que que você... Eu tomo, tipo, medicamento pro foco, né? Aham. Porque, como eu falei... Ritalina? Ritalina. Ritalina? É que eu não sabia. Ritalina 10 ou 20? Ah, acho que um... 20, né? Deve ser... É, Ritalina 20. Eu acompanho por conta dos meus sobrinhos que tomam também, que... Minha sobrinha pequenininha não, porque ela é bem pequenininha mesmo, ela tem que tomar alguma coisa diferente lá pra ficar mais tempo e não ser agressivo. Mas o meu sobrinho tem 16 anos, ele toma Ritalina porque o moleque transformou. A gente não sabia. Faz mais ou menos um ano e meio, dois anos, que o menino que a gente descobriu, que a gente entendeu que o déficit de atenção, a dificuldade nele na escola era essa, e depois do tratamento, realmente o moleque tá voando. É, tipo, aí eu tomo direto pra ter uma grande atenção, né? Até porque os meus colegas estranhavam, né? Que eu na frente do padrão não falava com ninguém, sabe? Só ficava ali, né? Tipo, é porque, assim, eu preciso dessa atenção, sabe? Então, eu vou perder bastante, não vou conseguir... Tem o foco que é preciso ter na hora de trabalhar. Isso aí. E, principalmente, na hora de fazer as minutagens, né? Que eu sou responsável. Bom, mas tá demais. Obrigado por hoje, então. Aproveitei a deixa, desculpa o tempo, tá, diretor, aí? Mas, é, acho que era oportuno no momento hoje. Muito legal. Beleza? Obrigado. Obrigado pelos cortes e obrigado por estar todo dia com a gente aqui. É, de nada, gente. Valeu. É isso aí, Marcelão. Tirou onda, tirou onda. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Obrigado. Vamos seguir, né? Que agora... Olha só, cortei o programa aqui pra entrar. Enquanto o Castanho tava voltando pro Vasco. Então, Castanho, esse diretor que chegou, né? Falou, pô, três anos aqui, cinco, seis jogos. É, aí eu tinha mais dois anos de contrato, mais três anos de contrato tinha na Roma ainda. Porque o outro era meu pai mesmo, ele nem jogava, ele não jogava o meu contrato. Tirou seis anos. Aí ele chamou, assim, cara, não tem mais como você ficar aqui e tal. E aí eu entendia também, porque eu tinha o meu salário lá também, que os caras precisavam trazer um outro zagueiro pra jogar, não conseguia mais jogar. Talvez não concordei do jeito que eles abordaram, mas, enfim. E aí meu pai foi pra lá, a gente conversou, a gente entrou num acordo, eu rescindi meu contrato e a gente fez um acordo assim. Se eu me aposentasse, eles iam pagar integral o meu salário até o final, como se fosse uma aposentadoria. E se eu voltasse, se eu assinasse qualquer clube do mundo, aí eu ia abrir mão de 40% do meu salário. E aí foi quando eu rescindi o contrato com o Vasco, cheguei com a Roma, cheguei em casa, o Maxi Lopes me ligou. Aí o Maxi Lopes me ligou, falou assim, pô, Castanho. A gente tinha jogado junto no Torino, né? No Torino. Aí ele falou assim, pô, Castanho. Porque nesse meio tempo fui emprestado lá na Roma também, né? Aí joguei no Torino um ano. Falei assim, pô, Castanho, tô aqui no Vasco e tal, o que tu acha de vir pra cá? Aí eu falei assim, cara, no Vasco? Você me convidando? Aí eu falei, será que eu vou... O Vasco é porque não paga, sabe? Será que eu vou... Não é o Vasco, é quem tava lá no Pajal. Aí, pô, o Vasco, eu tô falando, não é o Vasco. O Vasco hoje paga, pô. Ele vai falar pra nós se o Vasco pagava ou não. Só que aí eu falei assim, cara, no Vasco e tal, eu falei assim, cara, não sei, meu. Não sei, eu vou pensar. E aí o que aconteceu? Vazou a notícia e aí a torcida invadiu a minha rede social do Vasco. E a torcida do Vasco é muito forte, a rede social e tal. E aí sabe aquele negócio de você se sentir importante de novo? Porque, pô, eu tava ali na Roma ali... Eu tava me sentindo, eu tava me sentindo aquele age de hortibol com os caras, todo mundo tem pena. Aí a torcida começou, pô, volta pro Vasco, vem pro Brasil, vem pro Vasco, não sei o que, aqui você vai ser não sei o que lá. Falei, cara, eu comecei a gostar desse negócio. Aqui vai ser treta de novo. Aí eu falei, cara, eu tenho saudade de ser xingado. Aqui vai ser pesado de novo. Aqui vai ter briga no campo. Cara, Deus ouviu minhas orações, eu vi que eu fui xingado no Vasco também. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou pro Vasco, cara. Vou pro Vasco. Aí eu peguei e falei pro meu pai, pai, vou acertar no Vasco. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei pra ele, pai, vou pro Vasco. Aí eu cheguei no Vasco, um contrato de seis meses, um ano. Isso aí, um contrato curto, porque tá muito tempo sem jogar. E aí a minha ideia do meu pai era me trazer de volta pro Corinthians. Porque a gente tinha um acordo, assim, de... Quando eu voltasse pro Brasil, a prioridade era do Corinthians. Só que aí meu pai falou com o Duílio, que era o diretor na época. E o treinador era Osmar Lossi. Só que eu tinha, assim, ó, eu tinha um medo, vou ser bem sincero, de voltar pro Corinthians. Por que eu tinha medo? Porque não era mais o mesmo Castanjane antes. Você saiu de lá bem, né? É, meu último jogo no Corinthians contra o Boca Juni. Imagina eu volto, pô, sem um pedaço do cérebro pra jogar no Corinthians. Os caras iam acabar comigo. Ai, que exagero. Não, mas assim, você entendeu? Assim, pô, eu não era mais o mesmo, cara. E aí quando surgiu o Vasco, eu falei assim, cara, é a minha oportunidade de fazer o story em outro lugar. E foi, cheguei no Vasco ali e tal, acertei com o Vasco. E cheguei ali, de início foi muito bom, aquela recepção da torcida e tal. Mas aí começou a bater de frente, a estrutura precária. Eu tava vindo de uma Roma, cara. Aí, estrutura precária, pagamento. Eu lembro quando eu cheguei pra receber a primeira vez, eu acho que depois de quatro meses só que eu recebi. Então assim, não tinha dinheiro, o pessoal não pagava. Aí eu via os funcionários que sofria que aquilo ali acabava comigo, cara. Você chegou pra ser capitão. Não, chegou pra ser capitão, né? Não, não fui. O capitão era o Martins Silva, o goleiro. Só que aí o Martins Silva, ele acho que ele se desentendeu com o Valentim lá, com o Alberto Valentim. E aí o capitão foi o Ramon, lateral esquerdo, que é comentarista no canal, era a Sport TV. E aí o Ramon machucou o joelho, dois jogos depois, o Valentim falou assim, cara, você é o capitão do time. Aí me colocaram ali, eu me arrependo até hoje de ter sido capitão. Me colocaram na parte de capitão e aí, sem ter assinado o contrato, abracei o time. E aí, abracei a causa, é isso aí. E aí acabou o ano de 2018, a gente escapou contra o Ceará lá em Fortaleza. Cara, eu lembro que acabou o jogo, eu liguei pro meu pai, pai, nunca mais quero passar por isso na minha vida. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Porque, cara, a gente brigando pra não cair, um jogo, um desespero, o Ceará, aquele time bom do Ceará, um calor. Falei, cara, nunca mais quero viver isso na minha vida. E aí meu pai ligou pro Carilli, o Carilli tava assumindo o Corinthians em 2019. Aí o Carilli falou, traz ele que eu quero, traz o Castanho que eu quero. Aí o pai falou assim, vamos pro Corinthians. Aí eu, pô, show de bola. Teve o jogo do Emerson Shake lá na arena, já tava dando entrevista, não, vou voltar pro Corinthians. E não sei o que, só que eu tinha mais algum, eu tinha mais um tempo de contrato com o Vasco ainda. Só que era pouco tempo. Tipo assim, não tinha como os caras me segurar. Aí eu falei assim, não, pô, vou voltar pro Corinthians e não sei o que. E aí virou o ano, o Vasco não me libera. Aí o Corinthians fez lá, o Dwayne ligou, tinha aquele zagueiro Marlon e o Clayson, que era Tacanho, é Clayson, né, que era um baixinho. Clayson, Clayson, seu Clayson. É, aí eu falei assim, o Dwayne ofereceu os dois pra me liberar. Aí o Vasco não aceitou. O Vasco disse, não, a gente não vai liberar o Castanho, não sei o que. Eu falei, poxa, aí comecei a ficar naquela. Ele falou assim, não se apresenta. Não se apresenta na representação. Falei, cara, não posso... Eu sou profissional. Não, se você for pra lá, os caras não vão te liberar. Eu falei, não, vou ter que ir. Aí me apresentei. Aí o presidente chegou assim, Castanho, não abro mão de você, cara. Tu vai ficar aí, tu vai ficar aí. Você que vai ajudar nós agora. Aí colocaram a faixa de capitão no braço. E aí a torcida na rede social, a que tinha ajudado, começou a falar, pô, você é ingrato, ninguém te queria, o Corinthians te queria, agora você quer voltar pro Corinthians. E eu comecei a olhar pra minha esposa, parei de ler a rede social depois disso. Comecei a olhar pra minha esposa, não, acho que eles têm razão, mas eu tava tudo ingrato, cara. Os caras abriam a porta pra nós. Trouxeram, né? Trouxeram de volta. Pô, vamos ficar no Vasco então. Aí chamamos lá o presidente, renovamos o contrato. Não pagaram, mas trouxeram. Cara, fiquei mais um tempão lá no Vasco, achando que, o slogan lá, né? Esse ano vai melhorar. O pagamento vai sair. Mas não melhorou, cara. Infelizmente não melhorou. Você ainda tá, ainda tão te devendo? Pô, me deve ainda. Deve ainda? É que tu, talvez, vai passando aqui, na verdade, então, mas vai passando os podcasts que a gente vai acompanhando, todo mundo vai perguntando, já pagou ou não, já pagou ou não. É o único que me deve. Na época eu saí do Corinthians, do Corinthians estava lá tudo certo, tinha aquele negócio do direito de arena, que falam. Eu lembro que teve um advogado que me procurou na época pra entrar, teve alguns jogadores que entraram, mas eu não entrei contra o Corinthians. Não entrei, nunca tinha falado isso, mas acho que a gente tem que falar mesmo, né? Porque as pessoas não sabem o que acontece. Então, eu não entrei contra o Corinthians, a Roma também pagou tudo certinho, e o Vasco, infelizmente, não pagou. Mas nem com esses negócios dessas empresas... Então, agora tem um acordo, né? Tá um acordo. É a previsão pra receber em 2027. Chegando, pô. Se Deus quiser, tô lá. Tá chegando. E a relação com o seu irmão? Fala direto, sabe ele, tá lá, né? Foi pro rival, né? Foi pro rival, né? Tá lá, né? Tá bem pra caramba. Então, você é corintiano ainda? Pô, claro, pô. Não tem como. A família toda, tudo? Não, não, eu torço também, pô. Mas não tem como. Tanto que ele veio jogar com Curitiba aqui uma vez, contra o Corinthians. Cara, foi o maior ruim de ver. Eu fui no estádio ver o jogo. É mais novo, né? É mais novo. O Corinthians tava olhando pra mim ver quem tava torcendo, pô. Mas nunca mais, pô. Mas nunca mais, pô. Mas nunca mais, pô. É, três anos mais novo. Ele tem 34. Já tá caminhando pro final também. Mas ele tá alcançando o áudio, mas agora no final da carreira, né? Ele rodou muito no início da carreira. Foi muito bem no CSA, né? CSA ali que deu uma alavancada na carreira dele. Aí, deu uma alavancada. Foi pro Curitiba. Chiba. Depois agora foi pro Cruzeiro no passado. E agora tá lá no Esporte Recife lá. Tão na quarta final da Copa do Nordeste. Tão pra ser campeão do Pernambucano. 2x0 no primeiro jogo. Ih, tem o Mártico ali. Tem o Mártico aí. Puta vergonha esse fim de semana. Puta brigueiro. 2x0. Puta brigueiro. Não, eu vou te falar, 2x0 ficou barato pro Náutico, viu? É claro que futebol pode acontecer de tudo. Pode acontecer, mas eu vou te falar, só se mudar o time todo. Mudou o treinador já, né? Foi muito aflito, né? Vou te falar, 2x0 ficou barato, viu? Que eu assisti o jogo, ficou barato 2x0. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro, meu. Vambora. O pessoal tá mandando aqui. Pergunta pro Castan como foi atuar o... Bruninho. É o Bruninho. Pergunta pro Castan como foi atuar como defensor do futebol brasileiro, enfrentando, na época, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Fred e outros craques. Quem foi mais difícil? Cara, o Fred era embaçado na época, hein? É. É. A minha estreia como profissional no Atlético Mineiro foi contra o Cruzeiro. Foi num clássico. Eu tinha 18 anos e marcando o Fred, o treinador era o Tite, né? Então, o meu primeiro jogo como profissional foi no Mineirão, tinha 50 mil pessoas no estádio, marcando o Fred. Foi 2x1 pro Cruzeiro, 2 gols do Fred. Mas o Fred era um dos caras mais difíceis de marcar também. Ele era forte, protegia bem. Romário fala muito do Fred, né? O Neymar é mais aberto, né, cara? Então, caia mais nos laterais. Não tinha tanto confronto individual. Direto, né? Mas era uma época, realmente, de grandes atacantes. A próxima pergunta é meio redundante até. O Rogério Henrique, qual atacante que você marcou que foi mais difícil? Fala do Brasil aqui, então. Do Brasil? Pode colocar o Fred. O Fred mesmo. Como foi jogar no Vasco, nos momentos difíceis, já sabe. Jogar e não receber. Não, mas foi mais difícil. Eu gostei, cara. Vou ser bem sincero. Você teve mais... Foi mais forte o seu momento aqui no Brasil, depois, quando você veio pro Vasco, ou na época do Corinthians? Foi mais intenso, assim, de tudo? Ah, não, não. No Corinthians foi um ano... Título, né? Tudo certo. O Corinthians, não tem como falar. O Vasco, assim, tem uma gratidão... Deu mais trabalho, né? Não, o Vasco tem uma gratidão grande, assim, porque, cara, é o time que me abriu as portas depois que eu tive um problema de saúde. Porque ali foi o momento que o Vasco me ajudou. Os médicos falavam assim pra mim, cara, tu não pode mais jogar futebol. Joguei mais 150 jogos no Vasco. Então, assim, o Vasco... Nossa, mais 150. O Vasco faz parte da minha superação também. Então, assim, foi um momento muito bom no Vasco que eu tive. Mas eu errei o time disso aí. Gente, tem chegado o momento, eu falo assim, cara, alguém que devia ter falado pra mim, irmão, você não é o Capitão América, não. Vaza daqui que vai dar ruim. Você não vai salvar. Ninguém vai se salvar. Não teve ninguém que falou isso pra mim. E eu fiquei lá até o barco afundar. Aí o barco afundou e eu saí depois já morrendo afogado, entendeu? Se meteu em polêmica, né? É, cara, eu... O negócio da camisa lá, né? Na verdade, pra mim, isso não é polêmica. Você não pula lá, você liga de falar? Não, cara, isso aí não é polêmica pra mim. Você lembra? Você pode falar qualquer coisa pra mim. O negócio da camisa? Da camisa LGBT, que é massa LGBT. Você pode falar qualquer coisa pra mim. Você pode... Olha, eu posso trabalhar com você. Você pode me pedir pra fazer isso, fazer aquilo. Só que uma coisa que eu não negocio são meus princípios. Pronto. Isso pra mim... Religiosos, assim... Isso pra mim é claro. Agora se pra mim... É LGBT... LGBT não. Pra apoiar o LGBTQI+. E ele sempre fazia campanha. Nos outros anos também tinham feito. Gravavam vídeos, não a violência. E eu participei dessas campanhas também. Eu falava lá, cara, não é contra a violência. Eu sou contra a violência e tal. Eu não sei o que fiz. Participei de várias ações. Aí nesse ano ele falou assim, cara, esse ano aqui a gente vai jogar com uma camisa com o símbolo do LGBTQI+, com o arco-íris na camisa do Vasco. Falei, pô, mas o arco-íris pra mim representa outra coisa, cara. Aí ele, não, mas pô, eu não sei o que. Falei, não, mas o arco-íris pra mim aí você pega... E o arco-íris representa que a terra não vai ser mais fina por água. Aí o arco-íris pra mim representa outra coisa. Aí a gente vai estar entrando... Não vai ser legal. Aí ele falou assim, então eu prefiro não jogar esse jogo. Aí eles falam assim, cara, mas você é o capitão do time. Você não tem como jogar. Você precisa jogar. Eu falei assim, cara, mas... Se eu jogar, então eu preciso me posicionar. porque senão eu tô sendo hipócrita, pô. Eu creio numa coisa. Tô vestindo a camisa com a outra coisa. Aí assim, não, cara. O Vasco é o time de todos. Você pode se posicionar do jeito que você quiser. E aí? Aí eu peguei e fiz uma postagem no Instagram. Peguei e postei lá o versículo que fala sobre a passagem da Arca de Noé. Só que aqui, o meu erro foi que eu passei... Eu coloquei o versículo todo. O erro assim, né? Eu coloquei o versículo todo. A Globo.com, não sei se pode falar, mas eu vou falar. Pode, pode. A Globo.com, ele colocou assim, a frase assim, ó. Sejam férteis. E aí colocou meu nome lá, ele anda contra a ação do Vasco contra a homofobia. Me resumiu nisso. Cara, aí eu virei homofóbico, pô. Eu virei homofóbico. Virei um cara preconceituoso, homofóbico. Tanto que tinham pessoas dentro do Vasco que eram homossexuais e que, cara, eu tratava super bem, me relacionava com todos eles. Tanto que quando aconteceu tudo isso, essas pessoas foram as primeiras que me abraçaram. Jogador? Não, que funcionários. Funcionários. É os primeiros. O jogador vai entrar nessa polêmica, não tinha. Não, não, não vou falar. Eu não vou falar. Não, não vou. Depois eu fico com o cara da Discord de novo. Aí eles foram os primeiros que me abraçaram. Castanho, a gente sabe quem você é. A gente sabe de tudo isso. Então, assim, cara, foi uma classe lacradora que quis tirar uma onda comigo. Mas, assim, cara, eu não me arrependo de ter feito aquilo que eu fiz, de ter postado. Talvez a minha comunicação foi ruim, poderia ter feito de outro modo. Mas, cara, são meus princípios, cara. Eu sou cristão, aquilo arco-íris para mim representa outra coisa. Aí uma parte da sociedade usou essas cores para representar uma coisa que, cara, na Bíblia é muito clara. A Bíblia fala sobre a homossexualidade. Então, assim, para mim isso é muito claro. Só que, assim, você não pode vir para mim fazer uma coisa que eu não acredito. Eu não sou hipócrita. Foi tudo que eu passei na minha vida, cara. Tirou um tumor do cérebro. Cara, eu tive uma experiência diferente com Deus, cara. Eu tive uma experiência diferente com Deus. Porque só quando você está no leito da morte, irmão, você fala assim, cara, será que tem outra coisa depois dessa vida? Porque enquanto a gente está aqui todo mundo com saúde, cara, ninguém pensa na morte, irmão. Está todo mundo tranquilo, eu estou saudável. Agora, quando você está ali na maca, que o cara vai abrir a tua cabeça e fala, cara, você assina um documento lá. Tu tem essa chance de morrer aqui. Porque o médico opera tranquilo. Porque se você morrer, você assinou lá. Você assinou a autorização. Quando você está nessa situação da tua vida, cara, você tem um relacionamento diferente com Deus. Então, eu tive um relacionamento diferente com Deus ali. E eu não podia, depois de tudo que passou, cara, então, assim, para mim foi diferente. É uma coisa que não tem problema para falar. Mas eu fico chateado porque, cara, a gente vive hoje em um país que é cheio de lacradores. E eu até falo, pô, o Vasco fez essa ação para vender camisa também. Porque, fala aí, quantas pessoas eles ajudaram? Ajudaram, não ajudou ninguém, cara. Ele ajudou mais pessoas que eles. Então, é tudo para vender camisa, é para fazer uma coisa. Mas, na verdade, quem ajuda mesmo, as pessoas que ajudam, elas não aparecem. As pessoas que ajudam, elas ficam quietinhas no canto e está lá e não aparece ninguém. Que louco. Para mim é isso, cara. Eu até me sinto falando. Não, mas é muito louco. É uma coisa que pegou, né? Na verdade, é uma história, é um momento marcante da sua vida também, né? Igual todos os problemas, as glórias. E realmente, as polêmicas são desse assunto. Igual o Vamp com um monte de pensão aí. Faz parte da vida dele. Né? É verdade. É momento da sua vida, né? Esse momento aí e tal. Ele está louquinho para vir para essa barca, viu? Já falei que... Está louquinho para vir para essa barca também, viu? Você não sabe, depois em óculos eu falo. Batata taçana. Batata taçana. Ah, tá. Qual que foi o melhor parceiro de zaga que você teve? Denatia. Marroquino. Marroquino. Aqui do Brasil? Aqui no Brasil, quando você jogou no Brasil? Vamos lá. Quando estava no Brasil? Chicão. Por que você nunca voltou ao Timão? Já falou. Saudações, Alvinegas. Igor. Fernandes. Quem jogou mais? Você ou teu irmão? Meu irmão. Eu sou fã do meu irmão, cara. Meu irmão joga muito. Eu torço muito por ele. E agora torcendo para ele no final de semana ser campeão pernambucano para a gente fazer um churrasquinho junto. Vamp, o melhor cabeçote de área do Brasil. O Vamp é... O Vamp é... Quando a gente vê esses caras assim, desculpa te interromper, mas quando eu estou junto com o Vampeta, quando eu estou junto com o Edilson, quando eu estou junto com o Marcelinho Carioca, cara, esses caras foram referência para a gente, né, cara? E a gente vê eles assim com a gente, chamando pelo nome. Eu falei para você lá na GCB isso, né? É uma coisa que fala, caramba, cara, eu consegui chegar no alto. Porque você vê um cara desse chamando você pelo nome, né, cara? É muito legal isso. Nossa, eu tenho muitas histórias emocionantes. Não vou levar ele na parada comigo, hein? Viu? Aqui eu não vou, eu não vou nem entrar nessa... Eu sou cristão também, mas um pouco mais católico. Não vou entrar nessa daqui não, mas eu vou falar. Eu sou do cristianismo também. Pessoal, eu tenho que dar... Eu sou que eu vim da tribo de Manassé pra ir. É diferente. Ele conhece a Viver, Vamp, sabia? Você veio comigo. Ele conhece a Viver, cara. Desse jeito de Miguel, você já ouviu ele falar sobre geografia? Não, se você escutar o cara falando sobre geografia, tipo, geografia, nos lugares... Eu estava agora em Nazaré, na universidade, e no Nordeste, Semana Santa, né? Na sexta-feira Santa, e no momento do Nordeste, a gente sempre... moqueca de peixe, aquele banquete todo, né? Eu estava olhando, aí assim a galera toda, eu falei, eu vou falar agora pra vocês, ó, vocês falam pra mim, a maioria fala que o Natal é uma festa triste, porque normalmente a família está sempre longe, normalmente nem todo mundo está junto da família. O nascimento do homem, vocês falam que é triste. Quando ele morreu, na sexta-feira, todo mundo no banquete, toma vinho, e come peixe, e desce calor. Que cura, porque ele gera nada, né? Pô, aí no sábado, no sábado tudo bem, tem uma de ajuda e tal, que eu acho que Judas, pra mim, ele não é um traíra. Se existe um Deus mesmo, não pode pegar um ser humano de carne e osso e botar na conta dele tudo pra que a humanidade saiba que foi Jesus. Eu acho que ele está do lado de Deus, do lado direito. No domingo de Páscoa até, perdoa vocês em fazer a comida, que é a ressurreição, o homem ressuscitou. Agora, na Semana Santa, não, na Semana Santa, o cara morre, tá todo mundo quietinho. Isso aqui é o maior banquete no Nordeste. No dia que Jesus morre, é o maior banquete, pô. O que é que é de peixe, porque é que é de camarão e come rubado e come não sei o que e viu a vontade. É um trabalho assim totalmente raça. É maluquíssimo. É maluquíssimo. Mas eu respeito a criança e a interpretação é de cada um. Na verdade, estão dando graças por quem, né, quem acredita mesmo, estão dando graças pelo que fizeram. Esse cara não pode ser tido como um juro traíro porque se existe um Deus mesmo de carne e osso, por que botar um ser humano de carne e osso? Na verdade, assim, eu não sou aquele cara que come só peixe, não. porque pra mim isso aí era a lei, né? Então, assim, pra mim eu como carne, pra mim não tem problema nenhum. Mas, assim, as pessoas comemoram esse dia. É claro que são tristes pela morte de Jesus, mas é porque o cristão, quando Jesus morre, ele tá morrendo no nosso lugar, porque é pra perdoar os nossos pecados. Então, por isso que a pessoa fica alegre, porque através da morte de Jesus e depois com a ressurreição de Jesus, nós ganhamos vida. Essa que é a crença. Eu fiz até um videozinho que foi postado na sexta-feira santa. A voz do povo é a voz de Deus. Eu fiz com bacalhau e tudo mais, um acompanhamento ali que tinha uma carninha. Eu meio que, tipo, descoladamente quis deixar que todo mundo ficasse à vontade na sexta-feira santa, no almoço de sexta-feira santa. Eu fiz o bacalhau, igual é de costume, eu sou um cara que não come, né? Mas eu coloquei, fiz um acompanhamentozinho ali e eu deixei um presuntinho colo. É, o cristão católico não come carne. Meio que, diretamente, eu deixei, tipo assim, aberta a minha refeição pra todo mundo. Porque não é todo mundo, realmente, que liga aqui. Se a gente tá um católico com carne lá em Nazaré, se botasse, comer até ouro lá em Nazaré. Eu vi que na Zona tem tudo lá em Nazaré. Essa daqui, eu acho que é melhor o pessoal dar um Google ali porque senão vai ficar muito repetitivo todos. O que você acha do Thiago Galhardo? Pô, o Thiago, eu já falei até, fiz aquela declaração lá com o Thiago Asmar, porque eu dei uma entrevista aí num podcast que eu falei, entrei numa polêmica com ele e até eu pedi perdão pra ele, mas jogando com o Thiago Asmar. Então, vai, conta aí, porque... Cara, eu fui lá gravar com um menino lá no Rio lá e que dia que eu tava falando do Thiago Asmar, era um dia... O Thiago Galhardo era um dia... Sabe aquele dia que você não tá bem? Que tava conversando aqui? Cara, tava de férias, a cabeça meio assim e tal, tava meio avoada. Aí o cara me perguntou do Thiago Galhardo e eu comecei a falar um monte de besteira, cara. Coisas que não precisavam falar. Mas não achei besteira, não? Não, não, mas assim, não era... Aquilo que eu tô vivendo, eu não precisava falar daquele jeito. Então, assim, eu pedi perdão pra ele lá no Thiago Asmar. Eu não falei com ele num privado. Então, como eu não falei aquilo lá pra ele no particular, eu acho que eu não devo pedir desculpa no particular. Eu devo pedir desculpa, sim, publicamente. Então, do mesmo jeito que eu falei publicamente, eu peço desculpa pra ele porque eu me excedi no jeito que eu falei pra ele. Acho que eu expus muito ele. É um menino aí que tá passando por uns problemas agora também, lá no Fortaleza, que teve aquele problema lá. Então, o Thiago é... É um menino que eu respeito, que eu admiro. E quando ele fizer o livro dele, eu vou ler também o livro dele, com certeza. Ah, tá tirando, cara. Porra, não ia perder a chance, cara. Você não perdeu a chance, cara, de cutugarro, cara. E eu te falo, eu tô fazendo o pitch pra ele ainda. Vai vender o livro pra caralho. Que história que vai contar, viu? Ele não manda nenhuma analfa, nada, pô. Ele é um cara bem escarocido, vai entender as coisas. Que história, mano, que ele vai que você vai... Não, pô, eu tô fazendo o pitch pra ele ainda, cara. Vai vender o livro. Tá, vamos lá. Quantas páginas vai ter? Do quê? Do livro, você acha? Do livro? Não, olha... Cara, eu não sei. Assim, ele fala que vai falar lá do Vasco. Assim, a gente que jogou no Vasco, a gente sabe o que aconteceu no Vasco. Então, é melhor pra ele não falar do Vasco, senão vai ficar ruim pra ele, cara. Qual que a história vai ter no livro? Olha, eu também me tomando as dores. Não, pô, mas o Thiago... O Thiago, cara, ele é um menino... Até eu tava conversando com um rapaz outro dia que... Ele falou pra mim, cara, mas o Thiago Galeago jogou no interior do Brasil aí em todo muito lugar. Tem muita história. E é verdade, cara. É verdade. Ele rodou a carreira dele aí no interior do Brasil, cara. Deve ter muita história legal. Ele é com mais de gênero, né? Alguma coisa assim, né? Não sei. Mas no livro dele, quando sair, a gente vai comprar e vai descobrir, pô. Mano, meu céu. Todo mundo que tava no Vasco vai comprar. Vai comprar. Mano. Pelo menos uns 30 livros ele vai vender, pô. Olha aqui. Vai ter a página lá, vai ter o sumário, vai ter títulos? Não. Mas o Thiago, assim, eu falei, igual eu falei, falei do jeito que eu falei, falei errado, eu pedi perdão pra ele. Mas, cara, ele, assim, se ele não fosse do jeito que ele é ali, cara, eu acho que ele mesmo sabe que ele é meio polêmico. ele se acha um pouco mais do que ele é. Mas ele é muito jogador, é muito bom jogador, cara. Não, pô. A pessoa tá falando, ele é formado, engenharia, alguma coisa assim. Qual é o processo mais intelectual. É, exatamente. Ele é formado, pô. Então, pô, tá explicado. É isso. Ele é muito bom jogador, cara. Eu não sei se ele é engenheiro, ele é engenheiro de alguma área. Ele é formado, tem faculdade trancada. Então, pode fazer uns cortes do livro ali? Pode? Não, pô. Cara, não tem problema nenhum com o Thiago. Até pedi perdão pra ele do jeito que eu falei, porque eu acho que eu fui muito ignorante, foi muito grosseiro mesmo. Eu acho que não condiz com aquilo que eu tô vivendo, é verdade mesmo. Mas eu poderia ter falado de um modo diferente ou também falado no particular com ele. Viu? Deixa quieto. Eu vou mudar essa pergunta do Varley aqui, que ele fala, como foi jogar no Corinthians, onde a torcida cobra os 90 minutos? Qual que foi a torcida mais, que é mais intensa pra você? Todo mundo fala que jogar no Corinthians é diferente. pra você é também? Não tem como. Não tem como. O Corinthians é diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Tá acabando aqui já. O que você acha da safra atual de zagueiro da seleção e como que você acha que vai ser em 2026, a próxima Copa e tudo mais? Eu acho que de zagueiro a seleção tá bem servida. Eu acho que eu gostei muito de ver o Juan lá na seleção. Porque o Juan pra mim é... O Juan é... Hidro na Roma também, né? E é um cara que eu sou amigo pessoal dele e é um ídolo pra mim também. É aquela mesma história com o Van Peta que eu falei de ver um cara que a gente sempre admirou, chamar você pelo nome, é o Juan também. E eu acho que o Beraldo ali é um futuro. É claro que vai ter que aprender muito aquele gol que a gente tomou pra Inglaterra, que ele tomou com a caneta e não pode deixar o atacante virar dentro da área. Mas o Mino tem um talento muito grande. Então tem o Beraldo, tem aquele Murilo também. O Henrique que te levou, adora ele. É. O Murilo que tá na Inglaterra, jogou no Corinthians. Pra mim também é o futuro da seleção. Então a seleção tá muito bem servida dos zagueiros. Agora com o Dorival, encaixar essa molecada aí pra gente poder ser campeão. Você gostou dos últimos jogos? quando joga antes? Fabrício Bruno? Fala, dá uma opinião. Vocês gostaram dos dois últimos jogos? Gostou? É? Gostou? Achei que jogou bem também. Inglaterra e Espanha? Achei que jogou bem. No primeiro tempo contra a Espanha eu achei que foi muito mal. Eu achei que o segundo tempo da Espanha ficou na roda. Dos 180 minutos, foram dois jogos, o primeiro tempo contra a Espanha foi muito mal. É. Eu achei que no segundo tempo no final contra a Espanha a gente ficou na roda também. A Inglaterra me surpreendeu muito o jogo contra a Inglaterra. Eu não esperava que jogar daquele jeito. porque eu gosto muito da seleção da Inglaterra. Acho que pra mim é uma das melhores do mundo. Mas não jogou o Red King, né? É, então. Mas aí jogaram bem contra a Inglaterra mas agora é assim, é uma incógnita ainda. Porque é muito jogador jovem, né? Vamos, vamos. Porque tem muita experiência na seleção e sabe como que é. Imagina jogar na roda do mundo. Você viu o Rodrigo, no final de semana agora ele jogou no Ramadinho no domingo e ele fez dois. Nossa. E o Vinícius Júnior estava suspenso. Termina o jogo e ele fala o lugar que eu jogo o melhor é do lado esquerdo. que é o lugar do Vinícius Júnior. Eu não vi isso, não. Não, não, tranquilo. O ambiente roubou, mano. Tá top. E já tem um converseiro, né? De que agora que tá vindo o Mbappé e tudo mais. É, que já tá rolando uma situação, né? Esse negócio que você falou de zagueiro com o Zague, porque tá muito trozado. Tudo. Eu lembro que no Corinthians a gente foi jogar na Libertadores e pegou a América do México, né? E eu tinha um atacante da seleção mexicana e do América do México chamado Coltero Branco. Um dos maiores jogadores da história mexicana, né? E aí o Zóio de Rio vem do treinador. Aí a zaga do Corinthians tem quem? Adilson Batista, Pablo Luciano, João Carlos e Batata. João Carlos jogou no Cruzeiro. Aí o Adilson veio do Japão, contratado, jogou o Mundial de Clube, né? Aí o Adilson reúne assim, a gente depois da janta, fica todo mundo sentado. O Adilson falou, ó, dois zagueiros bonitos não podem jogar junto. Que é eu e o Pablo Luciano. Então vai jogar um só. Eu acho que sou eu. Ele tá vindo da ponte agora. Mas jogar com o Batata e João Carlos, os dois são ruins. Mamado falou isso. Os três zagueiros queriam bater nele. Se eu não tô, eu não tô de creme, esse maluco! Dois bonitos não podem. Tem que ser o bonito e o feio. Um sou eu, né? Mas os dois feios não são bons também. Então vai jogar nós dois. Pô, foi uma putaria, velho lá, os caras queriam bater nele. Esse time era bom. O Adilson Batista foi meu treinador ele, cara. E ele jogou demais, cara. Ele foi um dos maiores zagueiros na história do futebol brasileiro. Campeão de tudo com o Grêmio. Foi meu treinador. Campeão de tudo com o Cruzeiro. Foi campeão mundial com o Corinthians também. Ele falou isso. E o zagueiro tem que estar muito bem entrosado, né? Tem que estar. Pio, tem que estar mesmo. Castanho, definitivamente, você parou. Parou ano passado. Parei em 2022. 22 no Guarani por conta de estar difícil fisicamente para acompanhar a molecada? Também. Assim, os anos no Vasco foram muito difíceis e desgastantes. Já estava difícil. E aí quando eu saí do Vasco por toda essa polêmica, essa polêmica da camisa também ajudou muito também a fechar todas as portas também. E aí quando eu saí do Vasco assim, as portas se fecharam. Eu estava para... Algumas coisas tinham parecido, mas aí presidente queria, treinador não queria, o treinador queria, a presidente não queria. E aí fiquei em casa, aí o pessoal do Guarani entrou em contato. Eu falei, cara, não vai dar para ir para o Guarani, não consigo e tal. E aí um dia o diretor me ligou lá, ele me chamando, pô, vem para cá, vem para cá. Aí ele falou assim para mim, coloca no GPS da tua casa, brinco de ouro, vê quanto tempo dá. Aí eu coloquei, dava uma hora e 15 de casa. Aí ele falou assim, cara, tu continua morando na tua casa e vem aqui para o Guarani, é a mesma distância do quando você jogava no Corinthians. Aí eu falei, cara, quer saber, vou lá para o Guarani. Só que aí eu cheguei lá, eu estava três meses parado em casa também e aí comecei a treinar e tal. Eu vi que não tinha mais aquela, sabe, cara, foram muitos anos, sabe, aquele negócio de superação e vai, vai, vai. Eu cheguei lá e falei, cara, acho que eu não consigo mais, cara. Acho que eu não consigo mais. Aí joguei seis jogos e eu tinha uma coisa comigo assim também, dia que eu não conseguisse mais dar um carrinho e tirar a bola do atacante, era a hora de eu parar. Aí teve um jogo lá que o atacante do Ituano me deu um corte na linha de fundo e falei assim, cara, agora é a hora de eu parar, agora está passando vergonha. Aí eu peguei, chamei o presidente lá, falei, presidente, eu não consigo mais jogar. Poxa, não, mas fica aqui, só ajuda a gente fora de campo então, cara. Ajuda a gente aqui. Aí chegou o Mozart, pô, Castanho, começa a trabalhar comigo aqui. Falei, não, acho que não tem mais a ver, não tem mais sentido para mim estar dentro do futebol e tal. E aí foi quando realmente eu decidi parar. É por isso que eu entrei no assunto de quando você parou, que por que você não continuou ligado ao futebol depois, né? Cara, tem muito a ver também com a questão que eu estou vivendo agora, que eu falei para você, com a religião, com a questão de Deus, porque hoje em Alphaville tem uma igreja que se chama Igreja Batista Atitude em Alphaville. E essa igreja começou na minha casa. Quando eu vim do Rio de Janeiro, nós começamos uma cela na minha casa e através dessa cela virou uma igreja. Hoje tem mais, tem quase 500 membros na igreja. É da hora. Então assim, e aí esse momento... Chumala, chumala. Já chamei ele já, viu? Já chamei ele. Mas ele está lembrando do jantar do Tote ainda. Ele está lembrando. Aí a gente começou uma igreja ali através da minha casa ali e aquele negócio começou a me levar para a igreja. Então hoje eu estou assim, mais focado na igreja mesmo ali. Tem alguns outros projetos também, que tem o podcast e tal. É isso que eu ia falar. Mas eu estou muito ali mais focado na igreja hoje do que qualquer outra coisa. Que legal. Então já aproveita. E o podcast? O podcast primeiro já está aqui o convite para você e para o Vamo participar. Obrigado. Que da hora. É muito legal ter vocês lá com a gente. Estou aqui com o Rogério e com o Lucas também. Rogério que divide a mesa comigo lá. O Lucas é o nosso diretor. Então assim, nós estamos começando, mas está sendo muito legal, cara. Está sendo assim, a gente comenta um pouco dos jogos. Aquela, sabe? Aquela negócio de jogo, aquele negócio, aquela resenha que tem. Ela é a Alphaville mesmo. Ela é a Alphaville. Pode contar comigo que eu vou. Fechado. Para mim é mais rápido eu ir para a Alphaville de onde eu estou de Sorocato do que aqui. Então foi aí, Rogério. Fechado, hein? Se quiser, se quiser podemos levar uma churrasqueira igual essa de sobrepor, tá? É uma elétrica de sobrepor. Se quiser, nós podemos fazer essa resenha lá. Aí, Rogério, fechado? Fechado, pronto. Já podemos botar uma churrasqueira no cantinho ali e fazer um churrasqueira junto lá. Diferente, né? Não vou falar tanta coisa da hora igual o seu Manuel Gomes, mas é bom. Levar o Manuel Gomes. Cara, está sendo muito legal, muito divertido. A gente tem um escritório onde a gente tem dois estúdios de podcast. Então a gente aluga também o espaço. Começou para alugar, né? Começou para... Aí eu estava muito ali, eu estava tranquilo, sabe? Eu ia lá no meu escritório, eu tomava um cafezinho. Aí começaram, pô, tu tem que ter o teu programa, cara. Tu tem que ter o teu podcast pra falar e não sei o quê. Aí comecei nessa loucura aí. Quantos programas já fizeram? Quatro. Quatro programas já. O Thiago Asmar, que é parceiro do VAM, foi o primeiro. Foi muito legal. O Thiago é um parceirão, melhoras pra ele também, que está recuperando uma cirurgia. Os pescoços são cortados. E o cara está sendo muito legal, cara. Um desafio bom na minha carreira de me comunicar com as pessoas, sendo muito legal. Que da hora. E o futebol já foi mesmo? Cara, o futebol já foi. Trabalhasse aqui no Chicão, que nem... O Chicão hoje é diretor, né? Do Corinthians. Ah, eu acho que eu não consigo, VAM. Não sei o que não. Acho que eu não consigo. Só na VAR, Zé, meu. Você está jogando nessa? Tem um time que está... Então, cara... O Corinthians o que é? É Corinthians Associativo. É um time que faz amistosos. É os sócios do Corinthians. Aí eles pegam, levam três, quatro jogadores e jogam junto com a gente. Ah, que da hora. Então, assim, de vez em quando eu vou e jogo. Eu falo pra eles. Cara, eles viajam muito, né? Falo, cara, aqui em São Paulo dá pra ir, mas em outros lugares... Fora, deixa aqui. O que não dá, cara? A vida inteira é longe da família. Então não tem como ficar longe da família agora. É uma coisa que eu priorizo hoje, assim, é a minha família mesmo. Então, se não está afetando eles, não tem como. É isso aí. Puta, da hora. Meninos, alguma pergunta a mais aqui? Foi tudo? Ele não falou o nome do canal dele. Ah, é boa. Pro gol o nome do canal. Pro gol. Pro gol. P-R-U. P-R-U-G-O-L. Siga-me lá nas redes sociais, Leandro Castanho, tem o link lá do YouTube também. Cara, está sendo muito legal. Pô, vai ser muito divertido. E é isso aí, cara. Pô, eu espero vocês lá mesmo de verdade. Para dar uma moral para a gente. Ah, eu estou dentro. Eu estou dentro. Difícil aqui, né? Nada, não. Ah, aqui eu falava cedo. Fica, sabe para cedo? Eu acho que vamos para a gente estar juntos. Fala para você. Para conseguir tirar o vamp do horário ali, é muito difícil. Está louco. Não, não, não. De conta de compromisso. Tem que levar uma picanha. Não, eu estou levando. Essa mãe, respeita você aí. Vamos ter gente a Deus. Que nem eu sou também. Mas ele quer ir para... Não, mano. Não, fala para a quantidade de trabalho que o cara tem. Pô, estou chamando você de um cara puto trabalhador. Valeu, mula de balão. Ele conhece, tá vendo? Ele conhece, cara. O vamp. O vamp conhece mesmo. O vamp conhece tudo. Está lendo a Bíblia três vezes toda. Lí como livro, né? Não sei. Algumas coisas eu não queria nem ter lido. Os caras estão tudo delusados ali. Eu não queria nem ter lido. É melhor eu saber a palavra do que saber. Fudeu. Agora eu sei. Fudeu. Eu não passo o método. E a merda está feita. É. Tem uma parte de provérbios lá que fala que tem que dar álcool lá para esquecer de algumas coisas lá. O vamp. O vamp. Eu acho que leu muito essa parte aí. A Bíblia é muito ligada com álcool. Isso daqui é geração de ló, velho. Vamp. Os filhos. As filhas embriagadas. Vamos deixar mais para o próximo. Você não sabe o que aconteceu. Seu dono não roubou lá. Não deu lá. Não deu uma hora e meia. Vamos parar para não ficar. É nada. Obrigado, vamp. É ótimo. Obrigado, Theo. Que da hora. Está com você de novo aqui. Estou queimado porque estava pitando a casa. Você fez muita falta. Mal só que eu lá. Podia ter levado para o produtor. O cara acho que é, né? Está aí. Acabou de ser pai de novo agora. Quantos filhos? Tem dois. Legal. A filhinha de quatro anos, Antonella e o Luca. Mais conhecido como Lucones, que tem aí 30 dias. Que top. Vai fresquita. Quando eu sair daqui. Quando eu sair daqui, estava com uma semana de nascer. Dá para ver pela olheira. Que legal. Mas é isso aí. Obrigado, irmão. Mais uma vez. Prazer te conhecer, cara. Obrigado. Prazer todo meu. Tamo junto. Agora mais da hora ainda. Tipo assim, te considero realmente um amigo fora das redes sociais. Que é muito mais da hora. E como eu te mandei mensagem. Eu estava ansioso realmente para te conhecer. E tão especial um dia igual hoje que trouxe até um amigo lá de Sorocaba. Que é corintiano. Eu falei, cara, se tem um dia que você tem que ir. É hoje, Felipão, lá do Açougue do Divino. Se tem um dia massa para você ir. É hoje para pegar, além de dois ídolos nossos, né? Corintianos e tal. Por ser você também. Top demais. Beleza? E é isso aí. E a gente vai lá. No Pro Goal. Boa, legal demais, cara. Muito legal. E se quiser realmente vai fazer as duas. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Podemos deixar mais um pouco? Podemos deixar mais um pouco aqui? Vamos lá. Vocês não estão ligados que quem chegou aqui agora. Vocês não estão entendendo. Vou esperar um pouco. Nem vou falar. Irmão. Entra em cena aqui, por favor. Cris. Cris. Entra em cena aqui, pelo amor de Deus. Entra em cena aqui. Não, entra em cena aqui. Olha isso aqui. Olha onde eu estou, amigo. Pai, mãe. Onde eu estou? Não, 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 não. Cara, eu estou até agora conformado que o Michel lembra da janta de segunda aí, né, cara? Mas eu só falei do que tinha. Não falei nada. Não, não, mas não. Para jantar, pô. É, para jantar. É isso aí. Como é que era o encontro na casa do Tote? Eu não falei nada. Só falei isso. Ficou por conta dele o resto. Nossa, eu dei risada, pô. Não falei nada também. Michel, que se explique depois, né? Pô, Cris, que da hora, hein? Aí vem com todo mundo. Silas e tal. Ó, que da hora. Posso abrir meu presente? Posso abrir? Olha, Vamp. Se liga que eu vou abrir aqui, peraí. Eu vou ver, não. Bora, pô. Vamos embora, mano. Vai. Já está aí a proposta de abrir. Aqui vou postar, depois vou postar. Olha aqui. Olha que legal, cara. Que da hora. Pô, se liga. Segura aqui para mim, mano. Deixa eu abrir aqui para a galera. Olha a camisa 00 de Rick Bolzani. Se liga. Essa foto aqui foi uma das fotos que me lançou no mundo do churrasco. Se liga. Olha que da hora. Onde você arrubou essa foto, Silas? Sei lá onde você arrubou essa foto aqui. Olha que da hora. Aí foi ele batendo um bife, não foi? Pô, tem lugar enorme. Rick Bolzani 00. Pô, obrigado, cara. Que da hora. Ele fritando um bife da hora. Adorei. Olha aqui, irmão. Como você botou muito óleo, sal para fritar o bife? Irmão, essa época aqui usava parrilha. Ainda não estava junto com a dinox. Foi bem no começo, né? Mas isso aqui vai... Tem mais aqui, pô. Tem outra aí também. Nossa, tem mais uma com mim. Achei que era uma sua. Aí. Se liga, hein? Olha, eu gostei dessa cor aqui. Obrigado, hein, Cris. Obrigado, Silas. Eu sabia que tinha uma fritura. Que da hora. O que você tem, irmão? Onde tem pimentão, tem... Você tem a sua como campeão lá, cara. Eu meti lá na operada e os caras tudo ficam tudo doido. Tô, da hora. União nos operada. Que bom, irmão. Você vai ter vindo. Achei que vocês iam chegar mais cedo aí para a nossa fazenda. Nossa, estou rodeado. Hoje eu estou me sentindo bem, hein? Olha lá, você se liga. Deixa aberta essa câmera aqui. Aproveita um segundo. Os caras vão parar. Aproveita um segundo aqui. E fica em silêncio. Hoje é o dia. E fica em silêncio. Hoje é dia que você está feliz. Vamos lá ir na paradinha. Não, mas eu não estou feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Você está maluco? Então vamos na paradinha. É verdade. E quem veio junto para acompanhar, hein? Quem veio junto para ver um, como eu vou ver no dois, agora três. Abre a gravar três autógrafos. Que da hora. Certo, então? Vamos continuar a resenha um pouquinho aqui agora. Mas só nós. Obrigado, Cris, mais uma vez. Obrigado a todo mundo. E vou colocar mais uma carninha na grelha aqui. Aí, pô. Mais uma vez. Vamos fazer uma... Estou tentando fazer uma fumaça aqui, mas não tem jeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Dinox. Obrigado, Grupo Soluta. Velho Vamp. Castan. Cris, que ainda veio aqui e me surpreendeu com um belíssimo... Dois belíssimos presentes. E vamos fazer mais desse tipo aqui, né? Não? Se vocês gostaram, vamos reunir aqui. Vamos colocar mais gente aqui nesse podcast. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Se inscrevam no nosso canal. No nosso canal de cortes. Cortes do Campeões da Resenha. Feito pelo nosso querido Marcelo. Que estava aqui. Que foi homenageado pelo Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Obrigado uma vez, todo mundo. Valeu, pessoal. É nóis. Que da hora. Nossa. Que da hora. Que da hora. Sozinho até não vai tirar foto agora, cara. Nossa. Que da hora. Nossa. Que da hora. Que da hora. Que da hora. Obrigado.